Bom dia a todos, bom dia a todos, nós vamos começar agora o evento do mestrado, tivemos um pequeno contratempo aí, mas agora acho que agora tá tudo ok, tá? Novamente eu agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando pela internet, pelo site do evento da jornada, hoje nós temos aqui a presença da professora Sibeli, da professora Alice na sala, hoje nós vamos ter quatro palestras com os egressos do mestrado profissional, que vão trazer aqui a sua pesquisa que foi desenvolvida ao longo do curso de mestrado profissional em ensino de física do campus Cariacica. A professora Sibeli, fazendo uma pequena apresentação, a professora Sibeli é professora da Rede Municipal de Guarapari, a professora Sibeli orientou alunos na Olimpíada de Astronomia e foi medalhista junto com esses alunos, a professora Sibeli também, ela foi vencedora do Prêmio Shell de Educação e a professora Sibeli hoje, ela vai trazer para a gente um recorte do seu produto educacional e a professora Sibeli também vai poder se apresentar melhor. Então, professora Sibeli, eu novamente agradeço a sua disponibilidade para vir aqui compartilhar com a gente a sua experiência, eu passo a palavra para você, fica à vontade, tá? Bom dia, Jardel, bom dia a todos que estão nos assistindo, agradeço o convite para poder falar um pouquinho sobre como foi o meu mestrado profissional e o que me levou a fazer o mestrado. E para dar início a esse nosso bate-papo, eu queria começar me apresentando um pouquinho, falando sobre realmente a minha vida profissional. O meu produto de mestrado foi defendido em junho deste ano e ele teve como título jogo de evolução, uma proposta do ensino de física baseada no estudo da evolução do olho humano e eu fui orientada pelo professor doutor Fernando Leal. Então, para nós começarmos, eu queria falar um pouquinho quem sou eu, né? Para vocês entenderem o porquê que eu entrei para o mestrado profissional. Então, eu sou firmada em licenciatura plena em ciências e biologia pelas faculdades integradas de espírita. Essa faculdade, ela fica localizada em Curitiba, no Paraná, eu sou de Curitiba. Eu iniciei a minha vida como professora em escolas particulares lá em Curitiba, como estagiária de laboratório de ciências. Assim que eu me formei, eu lecionei, continuei na escola particular e também fui para a escola estadual do estado do Paraná, lecionando as disciplinas de biologia, ciências, física e química. E eu acabei trabalhando com essas disciplinas na maior parte da minha vida como professora. Eu já trabalhei tanto em turmas de ensino fundamental 2, sexta ou nono ano, como de ensino médio. Sendo que ensino médio, eu sempre trabalhei com a educação de jovens e adultos. Eu moro aqui no Espírito Santo desde 2005 e desde 2007 eu sou efetiva na Prefeitura Municipal de Guarapari e desde 2015 eu sou efetiva na Prefeitura Municipal de Anchieta, sempre trabalhando com a disciplina de ciências no ensino fundamental 2. em 2018 eu ingressei no mestrado profissional no ensino de física no campo de cariacina. Falando um pouquinho sobre as atividades que eu realizo fora de sala de aula, como o professor Jardel estava falando, em 2020 eu orientei dois grupos de nono ano que participaram da terceira mostra de astronomia do Espírito Santo e eles foram agraciados com o primeiro e com o segundo lugar na categoria nono ano. O primeiro lugar trabalhou o tema Conhecendo os Eclipses com a utilização do estelário e o segundo lugar trabalhou o tema Influência Cultural nas Concepções das Constelações. Com esses alunos ganhando, foram três alunos, com esses alunos conseguindo essa premiação, eles se tornaram bolsistas de iniciação científica e eu oriento eles no trabalho até... Continuei orientando eles no trabalho esse ano também. Em 2020 eu fui vencedora do Criam Shell de Educação Científica na categoria Ensino Fundamental 2 com o projeto Projetando e Montando uma Montanha Russa de Papel. Esse projeto foi desenvolvido numa escola municipal de Anchieta, a Escola Elson Garcia, a mesma escola que eu apliquei o meu produto de mestrado. E é a escola que eu trabalho hoje. Em 2021 eu me tornei mestra no Ensino de Física, apresentando o trabalho, uma proposta do Ensino de Física baseado no estudo da evolução do olho humano e fui orientada pelo professor doutor Fernando José Lira Leal, como eu já havia falado. Então, como vocês puderam ver, eu não sou formada em Física, eu sou formada em Biologia e eu escolhi fazer um mestrado em Física, o que acaba causando uma estranheza em muitas pessoas. Mas por que aconteceu isso? Por que eu tenho todo esse interesse pelo Ensino da Física? Então, esse interesse veio porque, até 2020, as aulas dos nonos anos do Ensino Fundamental II, que é meu público principal, elas eram divididas em aulas de Química e Física, mesmo sendo a disciplina de Ciências. Então, em alguns municípios, era trabalhado Química de Fevereiro a Junho e, de agosto a dezembro, Física. E alguns municípios trabalhavam duas aulas de Química na semana e duas aulas de Física. Então, eu tive muito contato tanto com a disciplina de Química quanto da disciplina de Física. Porém, eu não tive disciplinas específicas na minha licenciatura para trabalhar com esses conteúdos. e isso me fez buscar fora vários cursos, várias especializações, para eu poder realmente trabalhar de uma forma adequada com os alunos de nono ano. Também, eu busquei a Física pelo meu interesse de trabalhar com projetos. Vocês podem perceber, pelo que eu falei, fui vencedora do Prêmio Shell de Educação com o projeto Montando uma Montanha Russa de Papel, a Mostra de Astronomia. Então, eu gosto muito de trazer o projeto para dentro de sala de aula e isso fez também com que eu buscasse mais conhecimento. E, além disso, eu fui titular da disciplina de Robótica Consucata em uma escola integral aqui no município de Guarapari. E isso, óbvio, me fez procurar cursos específicos para realmente saber o que eu estava fazendo ali, né? Para eu aprender realmente o que eu teria que ensinar e não ensinar de uma forma muito superficial. Devido a tudo isso, resolvi ingressar no mestrado profissional no ensino de Física. E já no início, logo que eu entrei, com três meses que eu estava no mestrado, o meu objetivo educacional já mudou. Já aconteceu uma mudança no meu pensamento profissional. Então, antes do mestrado, para nono ano em especial, eu ficava muito ligada a tentar explicar as equações físicas e eu focava muito nos cálculos. E aí, com conversas, né? Com os professores que faziam mestrado comigo, que são professores de ensino médio, a gente trocava muito experiências e eles vieram relatando que, às vezes, é melhor o aluno saber entrar no ensino médio sabendo o conceito propriamente dito que realmente trabalhar com equações. Então, devido a essas conversas, a essas trocas de experiências, o meu objetivo educacional começou a ser moldado e mudado e eu percebi um ganho educacional nos meus alunos. Eu concluí o mestrado e agora eu vou entrar realmente no meu produto, falando do meu produto do mestrado, eu iniciei com um projeto e depois eu mudei, eu iniciei o caminhar no mestrado pensando em trabalhar com um carrinho de ratoeira para explicar as leis de Newton e aí, durante, nós fomos vendo que, de repente, não ficaria tão bom, não seria tão adequado e nós mudamos para... Devido ao objetivo que a gente queria, nós mudamos esse trabalho para um conteúdo bem diferenciado que foi a evolução do olho humano. Dentro do meu produto, eu trabalhei as metodologias ativas e, basicamente, a sala de aula invertida, o ensino sob medida e a aprendizagem baseada em jogos. E, já antecipando, a utilização da sala de aula invertida me facilitou muito na hora que entrou a pandemia, porque, na pandemia, todo mundo teve que correr com uma nova forma de ensinar, usando, muitas vezes, o Google Sala de Aula e eu não tive dificuldade nisso porque, um ano antes, sem mesmo saber que entraria uma pandemia, eu já estava fazendo essa forma de ensino, essa forma de metodologia. Então, eu já usava a sala de aula invertida. O meu produto foi aplicado na Escola Elson Garcia, que fica localizada no município de Anchieta. Hoje, eu sou professora exclusiva do município de Anchieta. A minha escola é uma escola pequena e as turmas são bem pequenas. Então, no ano que eu apliquei o produto, eu tinha 20 alunos divididos em duas turmas, 20 alunos de nono ano divididos em duas turmas, e a maioria dos alunos já eram meus alunos há três anos. Então, isso também facilitou bastante o meu trabalho. O bacana, na aplicação, foi perceber que cada turma tinha características bem exclusivas. Uma turma era mais participativa em uma certa metodologia, outra em outra, e assim por diante. O meu produto constituiu, em construir, aplicar e avaliar uma sequência didática composta por 17 aulas, com a utilização de metodologias ativas, e também teve a criação de um jogo que foi intitulado Jogo da Evolução. Só deixando bem claro que essas 17 aulas não foram 17 aulas em sala. Nós tivemos a divisão entre aulas presenciais e aulas virtuais no ambiente virtual. Por que eu escolhi, eu e meu orientador, escolhemos esse tema e trouxemos a ótica e a evolução do olho humano para dentro do ensino da física? Então, o que a gente percebia antes da colocação da BNCC em prática? Que os conteúdos eram bem fragmentados. Então, os conteúdos ligados à evolução, olho humano e física, eles eram divididos em três séries diferentes. Então, eu trabalhava a evolução no sétimo ano, eu trabalhava o olho humano no oitavo ano e eu trabalhava os conceitos de física e de luz no nono ano. Só que, como esses conteúdos eram bem fragmentados, cada um em um ano, acabava que o aluno não conseguia ligar o conceito da física com o funcionamento do olho humano que ele tinha visto no ano anterior, muito menos com a evolução que ele viu há dois anos antes. A implementação da BNCC, que na minha escola se deu em 2020 para o nono ano, acontece, essa fragmentação tenta ser reduzida, mas ela ainda acontece e de uma forma, de repente, um pouco menos agressiva, mas ela ainda acontece. Então, o produto, ele pode ser aplicado mesmo com a BNCC. Lógico que com algumas modificações. Aí, o meu objetivo principal, então, do produto foi minimizar a fragmentação dos conteúdos e relacionar os componentes curriculares de física e biologia, que no nono ano eles veem tudo como ciências e que no ensino médio vai ter essa diferenciação, física, química e biologia. Eles vão ter três disciplinas diferenciadas. Então, eles acabam não relacionando isso. Então, a nossa proposta era realmente minimizar essa fragmentação e relacionar os componentes de todas as disciplinas. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha sequência. Então, como eu já falei, ela foi dividida em 17 encontros, tanto presenciais quanto virtuais. E essas etapas, elas foram divididas com explicação e motivação, para a participação na sequência didática. Não adianta nada a gente chegar lá com uma sequência didática maravilhosa se o aluno não aceitar participar. Então, essa conversa com o aluno, a explicação do que vai ser, explicar a importância da participação deles, eu acho extremamente válido para que realmente a gente alcance os objetivos esperados. Depois eu tive uma aplicação do pré-teste, que a minha referência foi a Ausbel. as aulas virtuais, que a referência foi a sala de aula invertida, os questionários virtuais, e que eu fazia a correção em sala de aula, que a minha referência foi o ensino sobre medida. As aulas expositivas com experimentos, também que referencia a sala de aula invertida e ensino sobre medida. As atividades práticas que eu fiz em sala de aula, que referencia a sala de aula invertida. o jogo da evolução, que referencia a gamificação e a aplicação do pós-teste para ver o resultado daquela minha sequência didática que referencia a Ausbel. Aqui eu vou falar o que teve um pouquinho em cada aula. Então, na aula 2 e na aula de 17, eu tive a aplicação tanto do pré quanto do pós-teste. Na 2, o pré e na 17, o pós-teste. O pré-teste serviu para analisar os conhecimentos prévios dos alunos e o pós-teste foi muito semelhante ao pré, não foi igual, mas foi muito semelhante ao pré-teste. E aí, com ele, eu consegui comparar as respostas com a do pré-teste e analisar se realmente teve uma aprendizagem potencialmente significativa. Aula 3, 5, 8, 11 e 15, teve a aplicação de aulas e questionários virtuais na utilização da plataforma virtual aonde eu introduzi os conteúdos que seriam abordados nas aulas presenciais. Com o respondimento dos questionários virtuais, eu corrigia antes da próxima aula e aí eu conseguia detectar as dúvidas que os alunos apresentavam em relação àquele determinado conteúdo. Como que eu conseguia detectar essas dúvidas? A partir dos erros cometidos nos questionários que eles respondiam, né? Então, eu conseguia montar a minha aula e o conteúdo que eu ia trabalhar com base nos erros cometidos ou nas dúvidas colocadas por eles nos questionários virtuais. A aula 13, 5, 8, 11 e 15, que foram essas aulas virtuais, elas trabalharam os temas espectro visível, funcionamento do olho humano, evolução, o conclusão do jogo, né? E os problemas da visão e o questionário final para avaliação da sequência. A aula 4, ela teve, foi uma aula presencial com o tema espectro visível. A metodologia utilizada dentro dessa aula presencial foi uma parte expositiva onde eu tirava as dúvidas relacionadas aos, aos erros dos alunos no questionário. Eu apresentei gráficos relacionados ao espectro visível. Eu realizei o experimento de Hailey e o experimento das cores. Então, aqui tem fotos, né? O experimento foi com o leite dissolvido em água para perceber a diferenciação da cor. E o experimento das cores foi com as bolinhas de plástico coloridas onde eu iluminava elas com diferentes cores e aí elas iam mudando para o aluno perceber que a cor do objeto está diretamente ligada à luz, à cor da luz que está iluminando aquele objeto, né? Então, eles conseguiram perceber essas alterações nas cores das bolinhas. A aula 6 e 7 foi o funcionamento do olho humano. As aulas de sala de aula, basicamente, elas seguiam a mesma sequência. Uma parte positiva, a parte prática, né? Então, na aula 6 e 7 eu falei sobre o funcionamento do olho humano. A parte positiva foi realmente baseada nos erros e nas dúvidas que eles colocaram no questionário virtual. Depois eu comparei o olho humano com uma câmera fotográfica e foi uma atividade muito bacana porque muitos dos meus alunos não conheciam uma câmera fotográfica antiga. Eles só conheciam um da câmera digital e muito só o celular mesmo. Então, um filme, um negativo, eles não conseguiam, não conheciam ou, no máximo, relatavam que esses negativos estavam dentro de uma caixa que a mãe guardava. Então, eles nunca tinham tido acesso a essa câmera e foi bem bacana fazer essa comparação. E também a gente teve uma atividade para eles perceberem os pixels formadores das imagens nos equipamentos eletrônicos. E, a partir daí, eles começaram a tirar conclusões em relações a valores de aparelhos celulares. Ah, então, quanto mais pixels na imagem, por isso que o celular acaba sendo mais caro e assim por diante. Aqui tem a imagem, eu mostrando a câmera fotográfica e fazendo a comparação com o olho humano. aqui a gente, o microscópio portátil que a gente usou, esse microscópio é de baixo custo, que eles olhavam na tela do computador e aí faziam, viam, né, visualizavam os pixels. Aqui eu mostrei uma imagem, uma foto tirada no microscópio e quando eu ampliei, dava para ver ali, né, a sequência RGB. A aula 9, a gente trabalhou sobre Charles Darwin e para, né, como eu falei que a gente ia trabalhar na evolução, eu não poderia deixar de falar de Charles Darwin, só fazendo um adendo aqui, a evolução eu mostrei para os alunos desde o primeiro organismo que começou a perceber a presença da luz, falei sobre todos os tipos de olhos, né, que vieram sendo desenvolvidos até chegar no olho dos cefalópodes e posteriormente ao nosso olho. Então, eles vieram estudando a sequência de evolução da estrutura que hoje a gente chama de olho, né. Na aula de Charles Darwin do ambiente virtual, eles praticamente não apresentaram muitas dúvidas. Então, devido a isso, a gente, nós fizemos uma leitura compartilhada sobre a biografia de Charles Darwin. A aula 10, ela foi a aula mais esperada da sequência, ela foi um jogo relacionado à evolução, como eu falei que eu trabalhei todos os tipos de olhos, né, esse jogo da evolução, ele representava esses tipos de olhos e as metodologias utilizadas foi da gamificação, a turma foi dividida em equipes e o jogo era dividido em quatro etapas. Eu vou tentar explicar rapidamente como que funcionou o jogo. Então, eu criei anteriormente, né, modelos de olhos. Então, o olho da esquerda mais inferior, ele é um olho que tem uma pequena abertura, o olho da esquerda de cima, ele é um olho todo fechado, o olho da direita do meio, né, ele é um olho que tem uma grande abertura e o olho bem da direita, ele tem a mesma abertura que o anterior, porém, ele tem uma lente. Então, a sequência de evolução seria, né, o olho fechado, onde os organismos não percebiam a presença da luz, depois o olho com uma grande abertura, que eles percebiam a presença da luz, mas não conseguiam formar imagens, depois o com pequena abertura, porém sem lente, que eles já conseguem perceber uma imagem, mas não é uma imagem tão nítida, e depois o olho com a lente, que representa os nossos olhos, que já consegue perceber uma imagem nítida, né. Então, os alunos, eu fazia primeiramente a explicação das regras do jogo, os alunos se dividiam em quatro grupos, os grupos iam e aleatoriamente pegavam o modelo de olho e entravam na sala. A primeira etapa é, essa foto de cima, eles tinham que perceber aonde estava a luz, a primeira etapa era essa. Depois, o olho com todo fechado, ele não conseguia perceber onde estava a luz, então, esse aluno, ele era eliminado nesse jogo, nessa etapa já, ele já saía na primeira etapa. A segunda etapa, eles tinham que conservar esse ó, eles saíam da sala, escolhiam outro olho, eles não ficavam com o mesmo olho, eles escolhiam outro olho, e eles tinham que ver nessa câmera escura, nessa caixa preta, que tinha essa tela iluminada, a primeira etapa tinha esse óculos projetado, então, eles simplesmente tinham que sentar e olhar no buraquinho que tinha ali na caixa, como a foto da direita, e falar qual era a imagem que estava na tela. O olho com uma abertura grande, porém sem lente, ele não conseguia fazer isso, ele não conseguia observar a imagem, então, ele era eliminado na segunda etapa. A terceira e a quarta etapa eram relacionadas a essa sequência de símbolos. Ficaram só os alunos com o olho com pequena abertura e com abertura com a lente. Aí, eles observavam, tinham que escrever num quadrinho qual era a sequência que estava ali. Os dois olhos, essa sequência do olho 1 e tinha a sequência do olho 2. Eles recebiam, depois que eles anotavam a sequência observada, eles tinham uma carta enigma, cada símbolo correspondia a uma palavra e eles tinham que preencher a carta enigma. Os dois olhos, eles conseguiam realizar, os dois modelos de olhos conseguiam realizar a etapa, porém, o com lente realizava de uma forma mais fácil. Aí, eu falei, foi a aula mais esperada pelos alunos, eu tive 100% de participação dos alunos, o apoio das coordenadoras da escola foi essencial porque, como eu não ficava com todos os alunos dentro de sala, alguns ficavam no refeitório, então, a ajuda delas foi extremamente importante, o apoio da equipe pedagógica da escola. Uma frase que a aluna falou e que me chamou muita atenção foi, perdi porque eu não era adaptada e foi uma frase realmente que a gente queria ouvir e os alunos que saíam nas primeiras etapas, eles queriam porque queriam continuar e voltar a participar de uma outra, pediam que eu repetisse para que eles participassem novamente e conseguisse enxergar realmente a etapa final e pegar o olho com a lente. Aula 12 e 13 já foi voltada para ir finalizando o jogo. Eu trabalhei na aula 12 e 13 problemas da visão com a parte expositiva, foto com uma câmera pinhole e o teste de Snelli. Essa câmera também foi bem bacana, ela foi feita para os alunos entenderem realmente o funcionamento, ela foi feita com uma caixa de fósforo, com um filme antigo, que foi a parte mais difícil de achar o filme e depois achar quem revelasse o filme. E eu criei a máquina anteriormente a aula, nós saímos, fomos para a pracinha da frente da escola e eu tirei a foto com essa câmera feita, criada a partir de uma caixa de fósforo. Esse foi o resultado das imagens, das fotos. Então, eles ficaram, eu levei para eles verem na aula 16 o resultado, que eu consegui fazer essa revelação e eles ficaram super empolgados por ver a qualidade da foto, eles acharam que uma estrutura tão simples as fotos ficaram com uma qualidade muito boa. A imagem, lógico que não é uma imagem de uma foto do celular que eles tiram, mas eles ficaram bem impressionados com a imagem e gostaram muito de ver o resultado. Aí foi o teste sendo realizado, que acabou virando uma grande brincadeira e eu sempre deixei bem claro que esses testes, também foi feito o teste de daltonismo, não era substitutivo a uma visita oftalmologista realmente, então eu tenho aí um aluno fazendo a observação do teste. A aula 14 foi a construção de um espectroscópio de baixo custo, que foi uma atividade prática, que eles demonstraram interesse em uma aula anterior e eu acrescentei, esse espectroscópio foi feito com uma caixa de pasta de dente, um CD, e aí eles conseguiam comparar a imagem desse espectroscópio com um outro que eu levei, então na imagem da direita ele tem o que eles estavam conseguindo observar. A aula 16 foi a aula final, que também foi uma atividade prática com a apresentação das fotos que eu já mostrei para vocês e o ciclo de discussão com perguntas norteadoras. Então eu fui fazendo algumas perguntas para que eles conseguissem falar em relação à sequência didática. essas perguntas não foram para analisar conteúdos, e sim para analisar o que eles acharam dessa diferenciação de metodologia que estava sendo inserida em sala de aula. E o resultado foi bem positivo, eles falaram, não teve aluno que reclamou, tiveram alunos que falaram por que acabaram não fazendo todos os questionários virtuais, assim por diante, que nós conseguimos com essas falas também analisar alguns pontos, porque a sequência didática foi colocada em prática em outubro, então foi bem no final do ano, a gente conseguiu perceber que no final do ano eles foram cansando, e assim por diante. A avaliação do projeto, do produto, foi feita em todas as etapas, com a realização do pré e do pós-teste, com o respondimento dos questionários online, com a participação dos alunos nas atividades práticas, no jogo, então todos os momentos eu estava avaliando os alunos, não foi uma avaliação simplesmente por resposta certa ou resposta errada. Esse resultado eu quis mostrar para vocês que com toda a sequência elaborada, aplicada, os erros em relação aos erros que os alunos cometeram no pré-teste, teve uma diminuição bem grande, então, o comparativo do meu nono A com o meu nono B, o pré-teste são os erros em vermelho e os erros em amarelo, então vocês podem perceber que os erros, eles, nos conteúdos trabalhados, nos conceitos trabalhados, diminuiu, assim, foi bem visível a diminuição desses erros, né? E aí, falando sobre as considerações finais do produto, a gente tentou com a utilização dessas metodologias alternativas, tornar as aulas mais significativas, né? E aumentar a participação, melhorar a compreensão dos alunos nos conteúdos apresentados e fazer com que os alunos realmente ficassem estimulados, porque a gente percebe que tem tanta coisa externa que está entrando na educação que se a gente continuar só com a metodologia tradicional de aulas expositivas, a gente não está mais conseguindo atrair a atenção desses alunos e eles acabam não despertando interesse na disciplina. Não é nem para que eles tirem nota 10 em tudo, mas para que eles despertem o interesse na disciplina que você está trabalhando. A gente nunca vai ter um aluno 100% em tudo, mas se ele, pelo menos, tiver um interesse melhor na sua disciplina, se ele se interessar por tentar entender o que você está falando, é um... eu acho que já é um ganho educacional bem grande. Nós também quisemos conseguir conciliar os três conteúdos trabalhados, que foi a evolução, o olho humano e a parte física da formação de imagem, em uma única sequência, num único ano, para que eles conseguissem fazer realmente essa relação do ensino da física com o ensino da biologia. e isso a gente conseguiu a partir das respostas dos alunos e eles gostaram bastante da metodologia utilizada e até mesmo pediram para que fossem feitas mais aulas com jogos, mais aulas invertidas, que eles acharam que o objetivo foi bacana e que eles conseguiram entender de uma maneira mais fácil. E aí, após o mestrado, eu queria falar um pouquinho sobre o meu presente, já finalizando a apresentação, hoje, devido ao mestrado e também ao Prêmio Shell de Educação que eu consegui devido ao mestrado, porque eu aprendi a montar a montanha-russa de papel em um evento que eu fui para apresentar um trabalho de mestrado, eu sou professora exclusiva do município de Anchieta, eles me convidaram para ficar lá, sou ainda professora de ciências de turmas do sétimo, oitavo e nono ano na escola Elson Garcia, a qual eu não pretendo mesmo, estando na Secretaria de Educação, eu não quero sair de sala de aula, é uma coisa que eu sempre peço para não me tirarem de sala de aula, porque os meus projetos, eu gosto muito de trabalhar com os alunos e eu vejo muito crescimento nos alunos, então eu não quero sair de sala de aula, mas a Secretaria me convidou para me tornar técnica da Secretaria e hoje eu trabalho na parte de estímulo de outros professores em realizar projetos, nós acabamos de realizar, estamos no meio de uma feira de ciências virtual municipal, eu também trabalho com o estímulo dos professores e dos alunos a realizar as Olimpíadas científicas, mostrando a importância deles fazerem e fazerem bem feitas essas Olimpíadas científicas e o que elas podem trazer de bons frutos para eles posteriormente. Esse ano eu continuo participando da Mostra de Astronomia com oito projetos, então os dois projetos do ano passado que continuam participando, eu tenho mais dois projetos de nono ano que foram para a segunda etapa, para a terceira etapa agora que vai ser realizada no dia 9 e 10 aqui no IFG Guarapari, e tenho quatro projetos na Mostra Júnior que eles ainda não concorrem às bolsas, porém, eles já têm essa iniciação no ensino da Astronomia. Dois deles são de sétimo ano, um trabalho é de um segundo ano do Ensino Fundamental 1 e um eu não posso deixar de falar que é do pré 2, que é o trabalho da minha filha que também está participando da Mostra de Astronomia e ela tem cinco anos e eu já estou tentando despertar esse interesse dela pelo ensino da ciência e pelo ensino da astronomia. Eu acho que era isso, professor Jardel, eu falei rapidamente, se tiver alguma dúvida, se eu puder resolver, responder. Ok, professora Sibéria, muito obrigado. Como nós estamos avançados no tempo, então eu não vou abrir para perguntas, tudo bem? Agradeço a sua apresentação e eu dou parabéns a você porque você conseguiu conciliar e fazer também uma proposta que é interdisciplinar, isso é muito bacana, você está de parabéns aí. Aí eu vou convidar agora para a sala a professora Alice Lelis. Professora Alice, fique à vontade em abrir a sua câmera. E aí, professora Sibéria, fica à vontade se quiser continuar, se quiser ir acompanhar pela página do streaming, fica à vontade, tá? Só agradecer, Jardel, mais uma vez, o convite e se tiver alguma dúvida, se você depois quiser me passar ou passar o meu e-mail para as pessoas, pode ficar à vontade. Ok, obrigado. Professora Alice, fica à vontade. Eu só gostaria agora de pegar aqui a minha colinha e fazer uma pequena apresentação e depois a professora Alice pode se apresentar melhor. A professora Alice, ela também é egressa do nosso mestrado profissional em ensino de física do campus Cariacica. Ela é graduada em ciências biológicas pela escola de ensino superior Oi? Pode falar. Ah, tá. Pela escola de ensino superior educandário, São Francisco de Assis, é graduada também em engenharia de produção e é mestra em ensino de física pelo IFES Campus Cariacica. A professora Alice também, ela é especialista em educação básica e atualmente ela está atuando em cursos de pós-graduação à distância, aí você pode confirmar, por favor, isso, e ela atua também na educação básica pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo no município de Vila Velha. Então, professora Alice, fica à vontade, tá? A professora Alice vai falar hoje também sobre o seu produto educacional, sua pesquisa desenvolvida durante o mestrado. E aí você pode já projetar a sua apresentação, tá? Bom dia, professora. Acho que não está aparecendo aqui para mim para apresentar, como apresentadora. Acho que a Sibeli, Sibeli, você pode tirar a sua apresentação? Eu acho que... Vê se apareceu agora. Agora sim. Agora sim. Aparece? Agora? Tá, tá... Opa, apareceu. Já está em tela cheia, tá? Só passa para ver se já está passando. Opa, tudo certo. Então, fica à vontade, tá? Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao professor Jardel. É com muito orgulho que eu venho aqui agora para apresentar para vocês, falar um pouco, né? Do meu trabalho, do que foi resultado do mestrado profissional no ensino de física. A ideia hoje é, como a Sibeli anteriormente falou, é um bate-papo no sentido da gente compartilhar um pouco a experiência que nós tivemos durante o período do mestrado. O título do nosso trabalho foi uma proposta de ensino híbrido para o nono ano do ensino fundamental inserindo a astronomia e contextualizando o ensino de mecânica. Agradeço muito aos meus orientadores, o doutor Luiz Otávio Buffon e o mestre Robson Leone Evangelista. Bom, já inicio para vocês falando um pouquinho, o professor Jardel já iniciou apresentando, mas eu vou falar um pouco mais com relação à minha formação. Sou licenciada em ciências biológicas pela Exesfa, também sou engenheira de produção pela Uninove, sou mestre, recente, com a defesa que foi agora em julho desse ano no ensino de física. Eu já leciono há mais de 15 anos na educação básica, nas disciplinas de ciências, biologia, física e química e atuei também mais de 10 anos na área ambiental no ramo da indústria, por isso veio a parte aí da engenharia. Hoje, atualmente, eu atuo na Prefeitura Municipal de Vila Velha, moro em Guarapari, mas eu atuo em Vila Velha e hoje eu trabalho com oficinas e palestras de formação de professores na Semed de Vila Velha e também atuo na Faculdade da Universidade de Santo Amaro como professora EAD. A ideia hoje é nós falarmos um pouquinho dessa proposta do ensino híbrido. Voltando um pouco da minha formação, por que que eu também, assim como o Sibeli comentou, nós somos biólogas, mesmo que eu tenha parte da engenharia, mais a formação da Física, eu não tinha essa base, e aí, sendo professora do ensino de Educação Básica, sempre me surgiu essa dúvida, por que que o aluno, quando ele estava no sexto até o oitavo ano, ele se interessava muito pela ciência, e aí, quando, a disciplina de ciências, e aí, quando chegava no nono ano, ele já ia com aquele receio, aquele medo da química, da física, e se tornando, para eles, assim, uma disciplina mais pesada, não no sentido de ser prazerosa. E com a intenção de que ela fosse prazerosa, eu, então, resolvi fazer o curso, no caso, me especializar, para fazer, então, o curso de mestrado, que era o que eu queria no momento, no sentido de também me formar, né, também me tornar uma professora também mais dedicada, tanto à parte da física, e também receber mais conhecimento, no sentido da minha formação também. E foi muito bacana, foi muito prazeroso estudar no IFES de Cariacica, porque foi onde eu encontrei professores que se preocupou muito com a nossa formação, no caso, tem a Sibeli, tem a Carla, outros, outros, as nossas colegas que tem a, que não temos a formação de física, e eles sempre tinham essa preocupação no sentido de nos formar, e isso fez total diferença. E uma das, das, das situações que a gente veio a conversar sobre, foi no sentido de apresentar possibilidades para o aluno. Então, eu apresento aqui para vocês, essa fala do Paulo Freire, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Então, a ideia desse produto é justamente criar possibilidades para que o aluno seja o protagonista, e também eu me preocupar com a minha formação. então, inicialmente, a gente falando mais precisamente do produto, a gente propõe nesse trabalho, que foi a nossa proposta, desenvolver no ensino de física uma maneira contextualizada através da inserção dos tópicos de astronomia para abordar o conteúdo da mecânica. Então, nós utilizamos a astronomia como motivador dentro do nosso produto. e aí o principal propósito foi despertar esse interesse dos alunos para a física, sair um pouco daquele tradicional das contas, das fórmulas, e sim preocuparmos mais com o fenômeno, como que ele acontece, como que funciona, e eles realmente entender como isso está funcionando. E desenvolver a motivação, o engajamento e o protagonismo, que é o grande fundamental dentro do nosso produto. O nosso produto, ele foi composto por módulos e foi uma proposta didática, né, e dentro dessa proposta didática, nós apresentamos vários instrumentos. Utilizamos simuladores computacionais, nós temos aqui a imagem do simulador FET, utilizamos experimentos, esse experimento foi o de quedas iguais, com utilização de garrafa PET, apresentamos vídeos, no caso, a gente tem o vídeo da Curiosity para abordar a parte da astronomia, utilizamos de textos, de histórias, de questionários, criamos também um jogo no qual eu vou apresentar para vocês. Então, vários foram os instrumentos, várias atividades diversificadas que foi dentro do nosso produto envolvendo o ensino híbrido. E por que abordar o ensino da astronomia? A astronomia, a gente sabe que ela é muito fascinante, e o ensino da astronomia, no caso, Saraiva, Oliveira e Saraiva, fala que o estudo da astronomia tem fascinado desde os tempos mais remotos. E, no caso, toda essa situação de astronomia, observar o céu, isso tudo motiva muito o aluno. Então, partindo desse princípio, nós utilizamos o ensino da astronomia como motivador dentro do nosso produto. E o principal objetivo foi investigar e avaliar os resultados da aplicação de uma sequência didática, inserindo a astronomia no nono ano do ensino fundamental como uma forma de viabilizar a aprendizagem significativa, através da metodologia ativa do ensino híbrido e da rotação por estações nos conteúdos de mecânica dentro da disciplina de ciências. Então, nós utilizamos o ensino híbrido e dentro do ensino híbrido rotações por estações. E os objetivos de ensino do nosso produto foi identificar na astronomia conteúdos de mecânica. Conteúdos de mecânica, tais referenciais, movimentos, repouso, velocidade, então vários foram os conteúdos abordados dentro do conteúdo de mecânica utilizando a astronomia. Compreender os conceitos de força, as três leis de Newton, compreender também a lei da gravitação universal, movimentos do Sol, da Terra, dos planetas, do sistema, reconhecer os movimentos da Terra, no caso, rotação e translação. O referencial teórico abordado foi a teoria de aprendizagem significativa de David Alves. David Alves fala que o fator mais importante é aquilo que o aprendiz já sabe. Então, o que ele já sabe é muito importante para que tenha essa construção da aprendizagem. E aí, partindo disso, nós apresentamos questionários pré-testes para identificar quaisquer eram esses conhecimentos prévios dos alunos. Também, como referencial teórico, nós utilizamos o ensino híbrido. O ensino híbrido é uma metodologia ativa para potencializar esse protagonismo dos alunos. E aí, a gente utiliza vários instrumentos para que seja verificado, para que seja oportunizado, na verdade, aos alunos esse momento deles serem os protagonistas e nós sermos, no caso, como professores, sermos os mediadores. E, no caso, tornam eles, então, sujeitos ativos no processo de aprendizagem. E aí, são vários os instrumentos, debates, no qual nós utilizamos debates de rodas de conversa, orientações, ferramentas digitais, nós utilizamos de simuladores, utilizamos de aplicativos que tenham também simuladores, pesquisas de campo, leituras, leituras de texto, nós criamos também histórias para que eles pudessem estar envolvidos também com todos esses potenciais. Quanto à metodologia da pesquisa, ela foi qualitativa, então, nós abordamos ela de forma, a pesquisa, ela foi de forma qualitativa. E os instrumentos que nós utilizamos, como eu falei anteriormente, foi os questionários, inicial e final, então nós utilizamos o questionário inicial para que a gente pudesse identificar quais eram os conhecimentos prévios dos alunos, e depois nós aplicamos um questionário final, que na verdade foi o mesmo questionário, no início da sequência e no final da sequência, para que a gente pudesse comparar qual que foi ali o avanço e os indícios, né, de aprendizagem que esses alunos tiveram. também teve vários questionários intermediários, vários foram as atividades, o nosso produto, ele ficou em dois módulos, então, cada módulo tem composto de várias atividades, todas essas atividades, elas também são diversificadas, como eu falei para vocês, dos instrumentos, tem questionários, perguntas que envolvem textos, perguntas que eles fazem pesquisas, então, tem várias possibilidades dentro do nosso produto, que no caso, ele vai estar apresentando aí aos alunos, para que a gente possa buscar essa aprendizagem deles. Também foi utilizado o diário de bordo, no qual eu utilizei tanto áudio, gravações, vários recursos e também as escritas no final de cada atividade aplicada, para que pudesse pegar todas as informações quanto durante que foi apresentada as atividades aos alunos, para que a gente pudesse perceber alguma fala, aí, dentre essas atividades que eu fui aplicando com os alunos, algumas falas deles, algumas perguntas que eram informadas, a gente também fazia as anotações e muitas dessas perguntas, desses questionamentos, a gente também foi acrescentando atividades e até acrescentando módulos mesmo durante a construção aí da aplicação do produto, então, teve atividades que elas foram inseridas devido a perguntas e dúvidas dos alunos. E no final, a gente apresentou também um questionário de opinião, tanto da parte da aplicação mesmo propriamente dita, tanto também com relação ao ensino, se ele achou que teve alguma diferença quando ele recebeu as atividades diversificadas ao invés de antes eram atividades tradicionais, se para o aluno fez essa diferença, a gente perguntou com relação aos questionários de opiniões também. as instituições de ensino no qual eu apliquei foram duas, eu apliquei em 2019 esse produto em dois módulos, um foi o módulo presencial e aí depois veio a pandemia e a gente aplicou também um módulo online, esse módulo presencial foi na escola no qual eu trabalho, que é o deputado Paulo Sérgio Borges e lá foram para 30 alunos e para o nono ano do ensino fundamental 2 lá em Vila Velha e devido ao início da pandemia nós queríamos muito aplicar algumas atividades voltadas para leis de Newton que a gente achou necessário que tivesse dentro do produto porém veio a pandemia e na prefeitura de Vila Velha eu não tinha uma plataforma que fosse ou que me ajudasse a fazer essa aplicação e aí conversando com tanto com os meus professores a gente conseguiu uma escola no qual o município de Vitória tem uma plataforma que permitia que os alunos pudessem assistir as aulas e eles pudessem estar acompanhando para que pudesse aplicar então também foi necessário para a aplicação desse módulo 2 ter uma ferramenta institucional que atendesse e aí no caso foi a escola professor Bercenillo da Silva Pascoal em Vitória foi aplicado para 12 alunos nessas turmas tinham tanto que a gente montou um grupo só era tanto alunos do regular quanto do EJA passando rapidamente para vocês depois quem quiser ver mais detalhe porque tem muitas informações dentro do produto vai ficar disponível para vocês aí no site do IFES aqui eu apresento um pouco da metodologia eu não vou me delongar muito até porque o nosso tempo é curto mas ele foi apresentado em encontros esse foi o presencial no qual foi aplicado em 2019 e aí foi apresentação do trabalho teve toda toda a parte de apresentação de termo de questionário inicial foram abordados conteúdos de física utilizando como motivacional a astronomia nós utilizamos várias ferramentas dentre elas nós utilizamos o peristruchus que é a instrução por pares utilizamos de vídeos como organizadores utilizamos também muita rotação por estações eu vou falar mais à frente com detalhe no qual a gente utilizou algumas estações que o aluno pudesse rotacionar com atividades diferenciadas dentro daquele assunto no qual esse aí foi o do sistema solar depois dando sequência a gente abordou velocidade abordamos aceleração no qual os alunos tinham muita dificuldade de diferenciar todos esses conceitos e aí a gente utilizou do simulador do FET no caso esse foi específico gravidade e órbitas para falar um pouco mais dessa relação velocidade aceleração informar para eles com relação a força de gravidade como que funciona então esse simulador nos ajudou a demonstrar isso também sobre as leis de Newton e queda livre nós apresentamos um experimento e teve um experimento que foi de quedas iguais aquele que eu apresentei para vocês anteriormente uma figura que foi utilizado de garrafa PET teve também atividades investigativas no qual os alunos ficaram em dupla e ali eles foram discutindo entre eles né essa foi uma atividade também que eu utilizei muito diário de bordo para que eu pudesse pegar algumas informações durante as discussões entre eles entre os pais novamente a gente falou da do peristrução que foi movimentos da terra nós abordamos rotação e translação os alunos na verdade esse movimento da terra essa parte da aula foi que os alunos tiveram muita dificuldade eles ainda invertiam que era a rotação que é a translação então a gente achou por bem inserir mais uma mais uma aula para abordar esse assunto e no final para averiguar né a aprendizagem ou indícios de aprendizagem na verdade né seria foi apresentado para eles então o mesmo questionário inicial como sendo o final então foram as mesmas perguntas e depois a gente fez a comparação dentre eles e o questionário de opinião no qual eu falei dentre o nosso produto nós destacamos muito dentro do ensino híbrido rotações por estações no qual os alunos esse foi um módulo presencial né então a gente tinha a possibilidade no mesmo ambiente de colocar nos três estações e essas três estações os grupos eles iam rotacionando as estações e realizando elas por um determinado período né conforme toda a metodologia que a rotação por estações nos informa né e seguindo toda essa parte das rotações o aluno então ele ia rotacionando e realizando essas atividades então aqui tinha simulador tinha texto né tinha pesquisa já no módulo dois não foi possível porque foi o módulo que nós apresentamos ele online e com essa apresentação online eu apresentei as rotações individuais então cada aula online era apresentada a uma estação então a gente fez uma adaptação com relação ao módulo dois já no módulo um nós apresentamos eu apliquei ele de forma presencial então isso aqui são fotos imagens né dos alunos aqui nas rotações isso aqui foi no mesmo ambiente foi no laboratório de informática da escola e aqui tinha então três grupos né esses grupos eles iam rotacionando essas estações que eram três estações então nós tínhamos aqui uma primeira estação que era o movimento de universo essa rotação de movimentos de universo nós elaboramos um texto no qual esse texto era contado uma história de um aluno que ele não foi à escola e perdeu a aula no sentido de que teve atividades que foram faladas de astronomia então conta-se uma história de um aluno contando para o outro o que aconteceu naquela aula de ciências aqui nós temos um jogo que foi a estação dois que é o jogo dos planetas rochosos no qual foi o maior destaque dentro do produto que nós criamos esse jogo dentro desse jogo ele tem várias perguntas no qual o aluno ele vai respondendo essas perguntas dentro da parte utilizando astronomia para explicar a mecânica para estar contextualizando e aqui foi no caso a estação três foram viajando pelo sistema solar então foram pesquisas que os alunos realizaram para conhecer um pouco mais sobre os corpos celestes no qual eles receberam um roteiro que tinha ali que eles faziam as pesquisas então falando um pouquinho mais desse jogo dos planetas rochosos então nós criamos esse jogo e esse jogo foi um jogo que teve muita interação então falando do ensino híbrido buscando esse protagonismo então foi uma atividade que envolveu muita participação deles muitas perguntas discussões entre eles que era isso que a gente buscava muito na interação entre os alunos buscar essa criticidade a gente tem muitos alunos copistas e como a gente luta nós professores para que os alunos não sejam copistas e sejam alunos pensantes alunos críticos e assim foi assim muito nítido durante essa atividade perceber isso nos alunos alunos que nem participavam ou tinham muita timidez em falas estavam discutindo não não é essa resposta por causa disso não simplesmente falar é ou não é e aceitar e copiar que muitas das vezes é o que a gente percebe em sala de aula então uma das atividades que destacou muito foi essa então tinha até uma aluna fazendo a medição com régua aí tinha algumas bolinhas que eles tinham um roteiro que eles colocavam as bolinhas em determinadas posições faziam comparações então várias foram as atividades que eles se envolveram e dentre elas a gente pode destacar teve a duração aproximada dos anos dos planetas nas translações quanto às medidas de anos meses e dias terrestres então eles faziam os cálculos qual que seria a idade deles em qual planeta de acordo com os dias terrestres então foi assim bem interessante ver esse envolvimento deles também teve atividades voltadas no sol dadas pelos planetas Mercúrio e Marte com relação ao cálculo das idades dos alunos como eu falei com relação ao movimento de translação dos outros planetas com relação ao período isso eles utilizavam as bolinhas e essas só voltando aqui rápido as bolinhas eram com relação às cores então aqui a gente tinha a cor amarela para Vênus cinza para Mercúrio azul para Terra e vermelho para Marte e aí eles iam utilizando essas bolinhas para fazer então essas fazer os cálculos e identificar quais que seriam as respostas e os alunos puderam identificar essas posições dos planetas com relação à posição de Marte em relação à Terra já que no início a gente abordou muito referencial movimento então de acordo com as atividades os alunos puderam perceber isso na prática ainda falando do módulo 1 que foram várias atividades não só essa de rotação por estações tiveram outras atividades também com simuladores esse aqui é um simulador no FED que é o gravidade e órbita no qual eles também recebem um roteiro eles identificam o que que está acontecendo conforme os comandos com relação aos simuladores sempre no início de cada atividade quando eu ia utilizar um simulador eu sempre deixava um tempo para explicar os comandos porque os alunos têm muita dificuldade de só receber um roteiro e realizar então no início de cada atividade que era com simulador eu deixava um tempo projetava isso e ia informando dando orientações com relação aos comandos depois dos comandos de como que funciona aí sim eles iniciavam as atividades e aí como eu falei essas atividades eram todas com roteiros tinham outros experimentos também além daquele que a gente falou de queda livre e apresentação também de vídeos com organizadores dentro entre as atividades aqui foram algumas imagens de algumas aulas dialogadas no qual os alunos interagiam faziam perguntas então é muito diferente no qual a gente percebe quando é simplesmente uma aula expositiva no qual o professor fala e o aluno somente ouve e dessa forma com atividades diversificadas com uma aula mais dialogada aqui nós temos imagem que foi utilização do peristrucho aquele que a gente tem os cartões os cards e tem a votação com o próprio telefone a gente pega ali na mesma hora a votação e já sabe o percentual de acordo com aquele percentual a gente avança para a próxima questão ou retorna ao conteúdo caso o percentual de acerto foi muito abaixo de 30 por exemplo de 30% e aí acima disso a gente passa para a próxima questão então tudo dentro da metodologia do peristrucho e com essas atividades era perceptível a participação dos alunos porque quando eles não atingiam esse percentual eles discutiam entre eles que a parte de instrução por pares não tinha discussão entre os pares e aí eles discutiam permaneciam na mesma questão ou mudava aquela alternativa que ele havia escolhido anteriormente então a participação dos alunos com relação a essas oportunidades de atividades diversificadas é assim é muito perceptível e muito prazeroso ver o aluno se envolvendo o aluno se interagindo com as aulas com os conteúdos falando um pouquinho bem rápido aqui com relação a metodologia vou falar agora do módulo 2 esse módulo 2 é o que eu comentei com vocês anteriormente que ele foi aplicado de módulo online aqui nós tivemos mais de 10 aulas dentre essas aulas nós colocamos como encontros só que dentre essas atividades algumas delas foram apresentadas de modo online aí nós utilizamos dentro do ensino híbrido o modo síncrono e o assíncrono os síncronos era quando eu apresentava as aulas online realizava atividade com eles durante o período das aulas eles participavam de respostas de questionários eles recebiam formulários pelo Google Forms no qual eles respondiam durante aquela aula eu acompanhava o percentual de acerto então teve toda essa adaptação por ser online e teve muita participação dos alunos que estavam online estavam participando a dificuldade que a gente teve durante a aplicação desse módulo foi a falta de internet de alguns alunos e aí eles não conseguiram alguns não conseguiram participar de todas as atividades outros participaram até o final então um dos agravantes que a gente teve foi fala assim dificuldades foi com relação mesmo a falta de internet que foi uma situação que nós vivemos nesse período da pandemia como professores e aí dentre as atividades como eu tinha um momento síncrono com eles que era um encontro semanal o momento que era assíncrono eu enviava atividades para eles eu enviava tutoriais no qual nós criamos um grupo do WhatsApp e aí dentro desse grupo com esse grupo eu enviava atividades para eles enviava tutoriais enviava vídeos enviava explicações então foi uma ferramenta de fácil acesso para eles que aí todos acompanhavam e a gente teve no caso muito um retorno foi bem bacana com relação ao grupo do WhatsApp que isso também aconteceu nós como professores o grupo do WhatsApp em muitas das escolas funcionou porque a gente tinha um contato mais imediato com os nossos alunos e aqui na aplicação não foi diferente e dentro desse módulo também teve a apresentação do projeto teve o levantamento dos conhecimentos prévios aqui foi uma escola no qual eu não era regente de turma então não era professora deles mas eu tive total apoio à equipe pedagógica apoio à direção da escola apoio à secretaria municipal de Vitória para estar aplicando esse projeto e utilizando a ferramenta institucional deles então por isso que foi possível que eu conseguisse aplicar esse produto dessa forma e aí continuando foi aplicado o questionário inicial igual foi o módulo 1 também teve as adaptações das das ferramentas o P-instruction como foi online ele foi enviado através de formulários eles iam respondendo eu iria acompanhando os acertos e permanecíamos na mesma questão ou avançávamos a questão ou tinha que retornar o conteúdo conforme o índice que era baixo de acertos depois nós aplicamos também e ele foi todo o módulo 2 foi específico lei de Newton então o conteúdo abordado foi lei de Newton aqui também teve no caso as rotações por estações adaptadas como eu falei anteriormente que não era presencial era online elas foram apresentadas individualmente então nós tivemos aqui um experimento que foi o disco flutuante no qual esse experimento foi enviado para eles um tutorial de como que era feito o disco de passo a passo e também foi realizado a montagem online então durante no momento síncrono com eles eu também montei e apresentei o disco e todas as perguntas eram realizadas ao vivo teve também um simulador Space Lander que é um simulador com relação a módulo o módulo lunar e esse simulador ele ajudou muito a eles entenderem com relação a parte de gravidade entender como que funciona e aí teve uma parte também de explicar como funcionava esse simulador também foi enviado para esse tutorial de como realizar dentre esse também a gente teve o módulo lunar da sonda espacial também novamente a gente volta pelo Space Lander também teve um outro experimento que foi o balão foguete também enviado o tutorial todo teve esse passo a passo como eu não tinha contato com eles presencial então eu tive que utilizar de várias ferramentas digitais para que eu pudesse chegar chegar até meu aluno e com isso foi um grande aprendizado tanto meu quanto deles também no retorno que com isso eles puderam também ter mais conhecimento de algumas ferramentas que eles não conheciam eles conseguiram participar também de uma outra forma então foi bem interessante e por último foi aplicado o questionário final e o questionário também de opinião lembrando que o questionário inicial e final foi o mesmo aqui nós temos alguns momentos algumas imagens aqui é a imagem das web conferências que aconteciam que eram os momentos síncronos durante o período eu também apresentava experimentos demonstrava para eles ao vivo alguns tiveram dificuldade de fazer experimento aí depois eles me enviavam mensagem agora eu consegui fazer depois dessa explicação então assim você vê que tinha um retorno deles com relação ao envolvimento todos eles foram com atividades com roteiros os experimentos também também foram informados como que era passo a passo todo material de baixo custo aqui eram os momentos assíncronos que eu falei aqui são algumas imagens do grupo do WhatsApp no qual eu enviava tanto informações quanto imagens roteiros links também de respostas de questionários então várias foram as ferramentas utilizadas para que a gente pudesse chegar até o aluno para promover aí essa oportunização de melhoria no ensino aqui foram os vídeos esse é do disco flutuante aqui é o vídeo do balão foguete aqui já é o tutorial do simulador como que fazia para baixar como que ele quais que eram os comandos então tudo era informado para que o aluno pudesse realizar mesmo sem a presença do professor naquele momento já que a gente estava no período de pandemia tinha que ser tudo online aqui nós apresentamos alguns resultados do módulo 1 no final de toda a aplicação tanto do módulo 1 quanto do módulo 2 nós realizamos um comparativo entre os questionários aplicados inicial e final e aí dentre esses dois questionários aconteceu que nessa comparação nós tivemos aqui algumas algumas siglas algumas siglas que era apresentava o conceito científico aceito distante do conceito científico aceito apresentava parcialmente o conceito científico aceito e não respondia e dentre elas nós pegamos aqui algumas perguntas nesse primeiro questionário do módulo 1 foram 18 perguntas nós pegamos aqui só algumas então nós identificamos aqui na questão 1 que houve sim um indício de aprendizagem na 2 também já identificamos que não a questão que era 3A não houve indícios na 3B a gente identificou que houve na 4A que houve na grande maioria das perguntas a gente conseguiu identificar que houve um avanço em comparação do inicial para o final tá e com relação a essa essa comparação foi possível detectar foi possível detectar que teve alguns entendimentos que eles tiveram alguns equívocos teve algumas dificuldades os alunos tiveram dificuldades de entender referencial e sistema de referência então eles tiveram dificuldade de entender referencial em relação a que eles colocavam as referência como um ponto de referência então eles tiveram essa dificuldade considerando a terra também um referencial com relação a definir o estado de movimento também já tiveram teve essa dificuldade falando um pouquinho do questionário de opinião do módulo 1 em geral eles apresentaram que gostaram que despertou interesse também do questionário de opinião falando um pouquinho da questão 3 com relação a abordagem de astronomia que para eles era uma novidade muitos falavam que não sabiam sobre a gravidade ou também tinha as estações do ano que eles acharam que era interessante outros acharam muito interessante o movimento da terra teve a dificuldade no caso que nós tivemos a dificuldade de aplicação foi com relação a ser ensino tradicional para o ensino híbrido então nós tivemos que apresentar todas essas informações para eles a dificuldade de acesso à internet dificuldades que eles tiveram também de manusear as ferramentas digitais as considerações que a gente tem do produto já finalizando já estou extrapolando o tempo o produto educacional ele permitiu a gente introduzir a cinemática com as leis de Newton e contextualizar a astronomia e a gente percebeu mais essa interatividade essa interação mais participação ativa dos alunos e com esse desenvolvimento de material didático segundo o Saceron as aulas elas ficam muito mais envolvidas pelos alunos não se cria uma maior interação saindo do tradicional e indo para as aulas diversificadas então a gente acredita que gerando com essa maior participação dos alunos a gente tem um maior ensino aprendizado então nós temos aí as nossas referências que foram utilizadas agradeço muito ao convite do professor Jardel por poder compartilhar um pouquinho com vocês a gente sabe que o tempinho é curto o produto nosso produto ele ficou um pouco extenso que ele foram de duas formas aplicado mas ele vai estar disponível com todas as atividades caso vocês tenham interesse e queiram também perguntar mais sobre eu estou à disposição Jardel muito obrigada obrigada a todos também que estão nos ouvindo desculpa que ultrapassou um pouquinho obrigado Alice não não tem problema com relação a isso não como a gente está muito apertado no tempo Alice eu vou avançar aí novamente eu agradeço você pela sua disponibilidade por ter concedido essa manhã de sexta-feira para compartilhar sua experiência com a gente eu vou pedir que quem tiver dúvidas pode encaminhar para a coordenação e eu encaminho para você depois tudo bem novamente eu agradeço fica à vontade se você quiser continuar na sala ou quiser acompanhar pelo stream fique à vontade eu vou convidar agora a professora Sanan Cândido mas a professora Sanan pode ficar à vontade pode abrir a sua câmera tá eu vou fazer uma pequena apresentação da professora Sanan a professora Sanan ela também é egressa do mestrado profissional em ensino de física a professora Sanan ela é graduada em física pelo IFES campus Cariacica ela participou do programa do PAFO segundo licenciatura e a professora Sanan também é mestra em ensino de física pelo IFES campus Cariacica campus Cariacica a professora Sanan também ela é professora da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo né no município de Serra e ela vai poder contar um pouquinho mais da sua experiência e também se apresentar de uma maneira melhor aqui eu fiz apenas um pequeno resumo da apresentação da professora Sanan então professora Sanan você já pode projetar a sua apresentação né você pode vir aqui em share screen isso já tá mas falta colocar em tela cheia tá consegue ouvir sim estamos te ouvindo bom dia eu sou professora da rede estadual como o professor já deu o favor e somente como professora e hoje eu venho pra falar com vocês um pouquinho do meu da minha proposta do mestrado que foi na metodologia de ensino por investigação com referencial na professora Ana Maria pessoa de Carvalho e com uma sequência de ensino investigativo nossa eu vou diferente das minhas colegas eu vou meter só na sequência de ensino então então outra parte de atenção certa dificuldade aqui de passar a tela só um minutinho a sequência de ensino investigativo ela foi dividida em 12 aulas e com 7 atividades então conforme Ana Maria fala a gente teve a gente dividiu em etapas que são apresentação questionário prévio leitura de texto demonstração investigativa questões abertas problema aberto laboratório aberto avaliação e o questionário de opinião essa proposta foi aplicada na escola de ensino estadual de ensino fundamental e médio Marinette Sousa Lira no bairro Felrosa onde eu sou moradora há mais de 30 anos e professora da escola desde 2004 então tem uma certa interação conexão com os nossos alunos sou bem conhecida então isso ajudou bastante a escola é formada de manhã pelo ensino médio só ensino médio então tem turmas de primeira série segunda série e terceira série onde eu sou professora das segundas séries de três das segundas séries e de duas das terceiras séries as terceiras séries onde eu apliquei a proposta de didática que foi o 3M1 e o 3M2 aqui está um resumo de como foram o tempo das atividades então nós tivemos a primeira aula com apresentação então a gente consegue ver a proposta foi planejada em 2019 quando ainda as aulas eram de 55 minutos então a gente fez uma adaptação para aplicar no começo de 2020 só que quando a gente ia começar a aplicar veio a pandemia então a gente teve que adiar a aplicação da proposta didática e quando retornaram em outubro eu não pude retornar por motivos de saúde então eu fiquei afastada o resto do ano de 2020 e voltei esse ano então eu comecei a aplicar em fevereiro desse ano no primeiro dia de aula já foi o dia da apresentação aí tem um resumo com todas as aulas os minutos no caso a apresentação foi uma aula segunda aula com um questionário prévio onde a gente estava investigando conhecimento que os alunos já sabiam também foi 50 minutos e as aulas que precisavam de dois tempos de 50 minutos que foram a leitura de texto as questões abertas os problemas abertos e o laboratório aberto a primeira etapa foi uma aula dedicada à explicação da proposta didática então como era o primeiro dia de aula no primeiro dia de aula eu já expliquei a eles qual seria o conteúdo do ano que eles trabalhariam porque inclusive eu sou professora de matemática dessas turmas e junto já expliquei que teria uma aplicação de uma proposta que eu já tinha conversado com eles desde o primeiro ano que essa turma que eu apliquei esse ano foi uma turma de primeiro ano e já sabiam tinham ideia de que seria feita uma proposta didática e eles aceitaram bem então foi uma conversa em entrega de um termo de autorização de imagem e explicar para eles que eu precisava muito da colaboração deles como a Sibeli falou se não tiver a colaboração e o apoio deles não teria como então eu expliquei que essas propostas seriam feitas por meio de interações verbais de escritas e de apresentações orais a segunda etapa foi um questionário prévio com 12 questões objetivas então todas as questões antes deles responderem a gente fazia uma pequena discussão em sala entre o professor e os alunos e o aluno e o aluno para saber o que eles respondiam então eles tinham liberdade de falar não foi aquela que eles respondiam individualmente onde a gente respondia com um debate em sala em todos sobre cada questão e nesse questionário prévio é que a gente planejou toda a sequência todas as outras sequências tudo que estava no questionário prévio as questões foram trabalhados a seguir em cada etapa então no final do questionário prévio eles queriam muita resposta ansiedade de aluno queriam resposta se tinham acertado ou não então tive que explicar a eles que não teriam certo ou errado então não teriam uma resposta certa e que a gente deveria isso no decorrer da sequência em todas as outras etapas a gente ia ver e a gente ia relembrar essas questões a terceira etapa foi a etapa de leitura de texto então foi entregue para os alunos dois textos que planejamos construímos esses textos com a descoberta do magnetismo e outros sobre magnetização dos materiais então a gente juntou tudo o que a gente podia ver sobre isso e construímos esse texto eu junto com o orientador com o professor Jardel e junto fizemos também um questionário com oito perguntas discursivas baseadas no texto então inicialmente foi entregue o texto eles tinham um momento de leitura individual de 15 minutos e depois a gente tinha uma leitura coletiva onde a gente tentava ver o que eles entenderam do texto algumas palavras que estavam difíceis novas para eles para a gente tentar entender para eles poderem responder e assim essa primeira esse primeiro questionário que foi discursivo a gente teve que ficar muito próximo deles para falar que eles tinham que escrever o que eles estavam pensando tentar colocar no papel e assim foram escritas muito difícil inicialmente primeiro que eles queriam só escrever sim ou não e até a gente tentar motivá-los a escrever o que eles estavam entendendo algumas perguntas ficaram meio incoerentes a gente ia lá voltava ia perto do aluno e tentava convencer ele de escrever mais alguma coisa mas saíram coisas bem interessantes respostas bem legais a próxima etapa foi uma etapa muito interessante foi a demonstração investigativa então essa etapa tinha o objetivo de verificar e introduzir para os alunos as linhas de indução de campo magnético que até então eles sabiam que atraía e repelia mas não sabiam porque e como tinha isso como acontecia isso geralmente como um aluno fala como Deus quer então eles começaram a entender essa aí foi uma grande um grande desafio primeiro porque essa 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 demonstração é feita com os alunos perto porque é uma demonstração que a professora vai fazer então eu faria eu fazia a demonstração para eles olhar então nesse momento de pandemia de isolamento como eu falei foi em fevereiro de 2021 que a gente começou a aplicar a proposta foi de fevereiro até julho quase então foi um período de pandemia então os alunos não podiam ficar próximo então eles tinham que ficar sentados nas cadeiras deles a gente estava naquela no período de pandemia então eles tinham uma turma sim e uma turma não quer dizer uma semana sim e uma semana não então era reduzido o número de alunos então tinha faixa de 15 a 18 alunos em sala no máximo 22 mas eram 15 a 18 a gente ficou até bem motivado com o público que foi geralmente tinha 18 alunos na turma e eles tinham que ficar sentados como eu tinha que improvisar eu peguei um carrinho de livros da biblioteca e tentei montar ali onde eu fizesse essa demonstração e passasse de carteira em carteira para que eles vissem essa demonstração entendeu então na demonstração eles viam e a gente tentava indagar perguntar sobre o comportamento então eles receberam uma ficha onde eles escreveriam o que eles estavam vendo então inicialmente eles observam o material e pensam o que vai acontecer o que pode acontecer quando eu aproximar o imã da limalha de ferro entendeu porque a demonstração eram limalhas de ferro e imãs tipos e formatos de imã vou falar adiante então o que que aconteceria e depois teria demonstração que eles escreveriam o que que realmente aconteceu então eu tinha para isso uma placa de acrílico os limas embaixo e limalhas de ferro em cima então ó a gente aplicou com quatro tipos de imã um enfim em forma de barra ferradura disco e rosca aqui eu tenho mais ou menos a foto do improviso à esquerda eu tenho um carrinho de leitura onde eu coloquei uma base e coloquei uma caixinha branca e eu coloquei a placa se vocês podem observar a placa de acrílico entendeu em baixo em cima da placa tinha as limalhas de ferro embaixo a gente colocava os alunos estavam dispostos em fila separados então a gente ia colocando a gente primeiro pediu para escrever se eu aproximasse o imã por cima da placa que aconteceria com a limalha de ferro e depois se eu colocasse o imã por baixo dessa placa de acrílico então a gente tinha que ressonar aqui nós temos duas alunas que escrevem os momentos antes o que ela achava que ia acontecer aqui e depois da demonstração que a gente colocava por cima e por baixo o que realmente aconteceu então a gente tinha que escrever e colocar alguns alunos como a nossa aluna que achou interessante fazer um desenho do que ela estava vendo e com isso a gente debatia ao final de cada demonstração a gente debatia em geral o que eles tinham visto o que eles pensavam e foram questionamentos importantes e legais onde eles falavam que não tinham ideia que eles sempre brincaram com o imã mas não sabiam o que acontecia porque estudavam isso realmente e nós temos mais de perto uma aluna que ela desenhou que ela viu e aqui é a imagem do comportamento da limana de ferro com o imã de ferradura por baixo aqui a gente consegue ver melhor que eu tinha que fazer uma base por baixo para colocar o imã mais próximo da placa a gente teve que improvisar muita coisa depois das demonstrações feitas as quatro demonstrações e discussão a gente foi para uma outra etapa que essas foram duas aulas de questões abertas então baseado no questionário eles tinham que saber depois o que ia acontecer o que ia acontecer com as imagens de ferro e agora eles tinham que saber o que que no dia a dia o que acontecia com a presença do imã próximo de alguma coisa então foram questões que tinham relação com o dia a dia então tinham várias perguntas com acontecimentos diários inclusive até uma interessante de um professor que o filho ele pede ao filho para ir buscar o imã ele pede para o filho reconhecer como que vai ser o polo norte e o polo sul e os alunos tentam escrever o que eles entenderam disso como eles fariam para poder e vieram respostas assim olha só você colocar a bússola simplesmente e se não tivesse bússola um outro imã e a gente ia estigando o aluno a tentar escrever e saíram respostas também legais a próxima etapa foi a etapa de problemas abertos essa etapa ela foi dividida em dois momentos o primeiro momento aí a gente já começa a sair do magnetismo das linhas de campo de indução e começa a fazer a relação com a eletricidade para a gente tentar entrar em eletromagnetismo então eles começam a ver então o experimento de Oster que Oster de um professor né no século XIX que dando aula ele observa que a partir do momento que ele faz a experiência de passar corrente por um fio retilíneo ele movimenta a bússola a bússola se movimenta próximo então os alunos eles puderam ver isso de perto como que essa bússola se comporta perante a uma corrente então tinha o objetivo esse momento tinha o objetivo de observar o campo magnético pode ser criado por meio de uma corrente elétrica e o segundo momento ele tinha por objetivo analisar a influência de alguns materiais com a intensidade do campo magnético aqui a gente pode ver que o primeiro momento foi entregue para os alunos um kit a gente pode ver aqui o kit foi uma placa de acrílico bem parecida com a demonstração investigativa onde a gente tinha uma pilha que carregava a gente tinha um fio passando aqui a bússola próxima ao fio a corrente aqui embaixo passando e eles podiam com isso eles receberam uma ficha para eles anotarem cada comportamento e isso a gente fez três três experiências onde eles colocavam a bússola do jeito que está aqui embaixo do fio e ver como ela vai se comportar quando ligar a corrente para onde ela vai então a gente vai identificar onde eles sabiam se a corrente estava ela colocava embaixo norte sul direitinho embaixo do fio depois que ligava a corrente porque tem uma chavezinha aqui ligando a corrente para onde essa agulha da bússola se movimentaria entendeu qual o ângulo que ele for entendeu então a gente se abriria se fosse para o leste para o oeste entendeu para onde ela se comportaria depois numa próxima experiência a gente colocaria a bússola em volta do fio ela passaria em volta do fio e o terceiro experiência terceira ela colocaria perpendicular então se o fio estava aqui a bússola a gente colocaria orientada no sentido perpendicular para ele ver e como conclusão dessa atividade eles teriam que reconhecer e a gente tentar chegar na regra da mão direita ou seja o dedo polegar que indicaria corrente e os dedos os outros quatro dedos da mão indicaria um campo magnético que forma então a gente construindo a partir dessas experiências a gente chegar à construção da regra da mão direita com eles aqui a gente vê que essa atividade devido a pandemia a gente teve que aplicá-la no refeitório da escola a gente não conseguimos fazer na sala de aula para não deixar as cadeiras próximas então a gente foi para um refeitório então você pode ver que os alunos estão bem espalhados um de frente para o outro obedecendo ao que o refeitório pedia se a gente pode até ver onde não podia sentar então estava de frente para o outro e eles juntos um preenchia a ficha e o outro manuseava o kit e teve bastante interação vocês podem ver que a gente está aqui no momento que a gente tira a foto tentando chegar com eles a regra da mão direita nesse momento os alunos tiveram bastante dificuldade mas a gente foi ajudando aqui não aparece mas a professora de física também estava nesse momento com a gente que pôde ajudar eles a construir isso o outro problema aberto segundo o momento eles receberam um kit com fio de cobre e pedaços de materiais diferentes tinha um pedacinho de madeira plástico grafite ferro que eram os pregos e alumínio eles primeiros faziam esse enrolamento que a gente está vendo de exemplo aqui e depois o enrolamento tinha um espaço para colocar dentro do enrolamento esses materiais para a gente ver como se comportaria o campo magnético então em ordem crescente eles iam colocar numa ficha fazer a anotação de como montar como ficaria comportaria o campo magnético teria maior intensidade ou menor intensidade por isso em ordem crescente da menor intensidade para maior intensidade que cada material ficaria dentro do enrolamento e isso eles responderam para a gente poder fazer um gráfico e ver qual que seria o material nesse momento fiquei até surpresa que muitos consideraram até a madeira com mais intensidade não sei como conseguiu mas eles acharam que a madeira seria não sei se escreveram diferente não entenderam e acharam que seria diferente a ordem crescente colocaram como ordem crescente mas alguns consideraram a madeira com maior intensidade cheguei perto e pelo que ele falava ele falava que tinha maior intensidade e a gente tentou convencer mas como a gente a Ana Maria fala a gente tenta mostrar para o aluno e a gente no final de tudo a gente debateu e chegou à conclusão que eles tinham mesmo entendido errado no final da etapa quando a gente discutiu eles falaram que eles viram que tinham visto errado e que realmente o que tem maior intensidade de campo era o ferro agora começa a atividade a etapa mais difícil da CEI que essa mais difícil porque envolve tanto eles quanto a professora e tem que ter uma mudança completamente a gente nessa mudança das outras etapas como a gente está acostumado um pouco com o trabalho de projeto a gente levou muito melhor mas essa aqui foi difícil porque a gente escolheu segundo o Borges o nível de laboratório aberto dois onde estava o problema e o restante ficava em aberto os dados e a conclusão em aberto entendeu então essa parte foi difícil e acabou que teve algumas falhas e acabou ajudando o aluno a tentar avançar um pouco entendeu mas a gente tentou e mesmo porque a gente reconhece porque os meninos em 2020 não tiveram muito acesso a gente não teve oportunidade de construir em outros momentos eles não estavam acostumados não tiveram oportunidade de fazer algum trabalho assim antes então a gente vê que a gente precisa muito desses trabalhos antes antes da sequência fazer trabalhos com os alunos a importância de ter projetos que eles possam fazer uma construção matemática porque o objetivo do laboratório também é uma construção matemática então a gente vê que a gente precisa de trabalhar isso antes para quando chegar numa oportunidade dessa eles conseguirem ter noção do que fazer então inicialmente o objetivo era construir uma pequena bobina que causasse na agulha da bússola a mesma deflexão causada por um pequeno ímã de neodíme então para isso foi distribuído um kit contendo fio de cobre esmaltado pilhas de 2 volts bússola e uma folha de papel A4 aqui foi o que a gente tentou trabalhar no laboratório aberto além da aprendizagem conceitual dos alunos que foi em todas as outras etapas anteriores a gente tentou trabalhar também aprendizagem atitudinal e procedimental com os alunos então aqui tem alguns exemplos da atividade atitudinal como respeito às ciências entendeu ter um posicionamento como é que eles iam se posicionar perante essa atividade perante uma situação problema entendeu e como eles iam trabalhar de forma colaborativa e dialogar com os outros colegas entendeu e alguns aprendizagens procedimentais já teria ali o que eles já vinham antes isso eles já vinham antes fazendo elaborar hipóteses testar hipóteses entendeu realizar inferências construir síntese elaborar o relatório que eles deveriam fazer então foi construído foi dado a eles esse essa ficha de plano de trabalho onde a gente inicialmente mostra o primeiro problema para eles que a gente está vendo aí a gente tem uma rosa do vento uma bússola e é entregue um ímã onde ele aproxima de oeste em direção a bússola para ver até onde faz a deflexão de 45 graus quer dizer noroeste essa deflexão da ponta vermelha da agulha atingiu um ângulo de 45 graus ou no noroeste então até onde vem a distância desse ímã então o problema era esse colocamos o ímã então eles iam escrever também inicialmente está aqui eles anotariam qual distância contando a partir da bússola até onde o ímã estaria qual a distância que alcançou o ímã para fazer essa deflexão na ponta vermelha da agulha entendeu e depois eles iam fazendo as tentativas que eles tiveram três tentativas para poder fazer e ver se eles conseguiriam chegar com uma bobina que no problema aperto que eles fizeram enrolamento eles começaram para o enrolamento e depois iam mudando tentando mudar esse enrolamento para chegar a conseguir fazer o movimento que o ímã fazia na ponta vermelha da agulha então ó inicialmente eles fizeram o problema coletaram os dados entendeu a gente colocou o desafio construiu uma bobina com a capacidade de provocar na agulha o mesmo deslocamento angular causado pelo ímã então inicialmente eles anotaram qual a distância que o ímã alcançou e teriam construído uma bobina esse foi apresentado problemas para eles em todo momento a professora passava eu passava pelas mesas orientavam para eles anotarem tudo que eles estavam fazendo inclusive quanto ao enrolamento quantas voltas eles deram como que ficou o tamanho do enrolamento porque muitos usaram a caneta para fazer esse enrolamento então como ficaria e o que que eles viram aí eles começam a se preparar para fazer a primeira hipótese e a primeira hipótese eles fazem o enrolamento simples aproximam e vê se conseguem fazer alguns não movimentam nada né outros conseguem algum movimento pequeno então a gente orientou por cinco minutos deixou eles fazendo essa experiência mesmo porque a gente falava que a pilha não aguenta muito tempo né então eles fizessem rápido o experimento e conversasse entre eles para escrever o que que eles escreveriam do que eles estavam vendo e o procedimento que eles fizeram terminaram cinco minutos a gente abria para a turma o que que eles fizeram cada grupo fez entendeu como como eles acham que pode fazer para a próxima tentativa entendeu e nesse momento que eu falei que muitas vezes eu precisei em alguns grupos chegar e falar que eles ou eles juntassem ou eles tentassem alguma forma de mudar que não é o que Borges pedia que teria deixado à vontade mas eles precisavam um pouco dessa orientação deu para poder prosseguir então alguns alunos começaram começaram a ver que podia juntar esse enrolamento e virar uma bobina e a gente falou então já que juntaram vamos para a próxima tentativa segunda tentativa transformando o enrolamento em bobina e o que que eles conseguiram anotarem de novo se eles qual a distância que eles conseguiram qual a deflexão que eles conseguiram por cinco minutos conversar o que escrever terminava os cinco minutos abria para a sala o que poderia fazer tá nesse momento eu tinha falado para eles que a gente podia tentar juntar aumentar o diâmetro então um aluno até lembrou o professor Oswaldo falou de aumentar o diâmetro como que seria isso aí fui explicar o que que era o diâmetro lembrar do círculo né e aumentar o diâmetro e a bobina como fazer e também lembraram de como que não precisava usar os dedos para ficar juntando a bobina lembraram até um aluno um aluno lembrou de como guardava a extensão de casa se podia dar a volta para segurar essa bobina entendeu e ver como que essa deflexão aconteceria no final testaram a última tentativa a gente orientou os procedimentos de como eles fizeram e anotando tudo a expectativa era de que eles anotassem todos os tamanhos do diâmetro a distância todas as anotações entendeu como a linguagem matemática que a gente esperava aí a gente tem até a foto de um grupo que conseguiu movimentar a bússola fazer a deflexão com a bobina como eles fizeram entendeu e mesmo assim a gente tentou e eles não conseguiram o objetivo era tentar montar uma tabela com todas as distâncias com o diâmetro da bobina com a deflexão do ângulo e a gente não conseguiu inclusive até a Ana Maria fala que a gente espera de uma coisa e a gente não pode vir a acontecer o aluno tenta colocar o que ele viu então o aluno nessa parte ele explica e ele fala o que ele viu de forma escrita mas a gente não conseguiu ver a tabela pronta a gente viu que eles anotaram todos os dados eles fizeram um texto escrevendo tudo o que eles fizeram mas a gente não conseguiu o objetivo de montar uma tabela mas o laboratório a gente considerou como sucesso porque eles conseguiram mexer fazer com todo o problema inclusive o laboratório aberto ele foi feito depois de novo do recesso que a gente teve da pandemia porque a gente começou as aulas fomos até 15 de março a gente conseguiu chegar até as questões abertas e a gente quando voltou em junho que a gente conseguiu fazer os problemas abertos e o laboratório aberto inclusive até em julho a gente estava fazendo a avaliação final que a gente repetiu mesmo no questionário prévio entendeu e é o questionário de opinião é importante falar como a Sibeli falou é o apoio da escola foi muito importante tanto da direção quanto da equipe pegadógica dos coordenadores e principalmente dos colegas de trabalho os parceiros porque essa atividade como a gente estava num momento difícil não tinha como fazer nas aulas de física então os professores de outras disciplinas como língua portuguesa geografia estudo orientado todos cederam aulas para a gente poder fazer o projeto e em alguns momentos eles estavam com a gente entendeu então isso foi muito importante para o sucesso entendeu nesse depois desse laboratório aberto depois desse coleta de dados como eu falei a gente fez uma um debate entre eles e que a gente viu que eles não construíram a tabela por mais que a gente tentasse orientar mas eles resolveram escrever o que eles estavam vendo do trabalho entendeu e muitos foram escritos bem legais mas a gente pensava na tabela mas foi muito bom entendeu e eles puderam colocar tanta experiência ainda colocaram em alguns momentos até falaram que gostaram do projeto e queriam que fossem feito em outros conteúdos isso foi uma coisa muito boa no questionário de opinião a conclusão como a gente falou eles anotaram e colocaram os procedimentos e a gente fez um registro da validade ou não entendeu da da experiência entendeu do laboratório validade ou não levantada pelas hipóteses dele porque eles faziam as hipóteses e discutiam essas são as referências gostaria de agradecer a oportunidade agradecer o convite e e para aqui olá obrigado sanã excelente como a gente já está avançado eu vou deixar as perguntas para quem tiver alguma dúvida mande para a condenação e a gente encaminha para você tudo bem novamente eu agradeço sua disponibilidade para você ter disponibilizado seu tempo agora de manhã tá parabéns pela apresentação eu vou passar agora aí fica à vontade se você quiser continuar na sala ou quiser acompanhar pelo stream fica fica à vontade tá eu vou pedir para a professora Carla já se preparar aí você pode tirar a sua projeção tá enquanto isso eu vou apresentar a professora Carla tem que fazer uma apresentação rápida sucinta a professora Carla ela é ela é também formada em licenciatura em física pelo IFES campus Cariacica e ela é também egressa do mestrado profissional no ensino de física do campus Cariacica tá então hoje ela vai trazer para a gente a sua apresentação tudo bem e e só para deixar registrado aqui a professora Carla ganhou recentemente um prêmio de uma amostra virtual com o trabalho que ela fez com seus alunos eu gostaria que ela comentasse sobre isso professora Carla eu vou fechar minha câmera meu áudio você está à vontade você pode começar a sua apresentação bom dia a todos tá conseguindo ver bom dia a todos sou a professora Carla além de ser professora de física formada aqui pelo campus Cariacica eu também sou professora de biologia formada pela universidade de Gama Filho no Rio de Janeiro de onde eu vim eu estou aqui no Espírito Santo há 11 anos aproximadamente trabalhando com educação há 10 anos trabalho numa escola de ensino fundamental e médio que tem três turnos de trabalho e trabalhamos com o ensino fundamental 1 fundamental 2 e ensino médio e esse ensino médio no noturno o fundamental 1 e 2 no despertino e no matutino o ensino médio e o ensino fundamental oitavo ano e nono ano eu me formei em biologia em 1991 e em física aqui em 2018 quando também entrei para o mestrado em física na escola que eu trabalho eu estou desde 2017 e quando eu entrei para o mestrado passei a utilizar também a metodologia de trabalho do mestrado na escola que eu trabalho tanto com o ensino médio atualmente com os primeiros anos do ensino médio com biologia e eletiva e até o ano de 2019 com o ensino fundamental 2 nos sextos, sétimos, oitavos e nonos anos dependendo do ano que eu trabalhei com eles nosso trabalho foi baseado na inserção do ensino híbrido na escola com quem eu já tenho trabalhado desde 2018 e as minhas turmas têm contato sempre com sala virtual desde o início das aulas porque eu já trabalho com sala virtual desde 2018 com meus alunos mesmo antes da ideia de se trazer efetivamente a hibridização de ensino para a sala de aula o trabalho foi nomeado como análise da inserção do modelo híbrido no ensino de conceitos de ótica e astronomia em uma turma de ensino fundamental 2 já que nós utilizamos nesse trabalho tanto os conceitos de ótica que foram os principais conceitos usando a astronomia como norteador desse trabalho direcionador desses conceitos e também sem uma forma de motivação que é um assunto que os alunos têm a necessidade de ter um pouco mais de conhecimento deixa eu só fazer uma coisa aqui em 2018 nós já estávamos na conversa de alterar a BNCC e em 2019 quando foi aplicado esse trabalho nós vou tentar acertar aqui nós já montamos a estratégia de trabalho com a inserção das modificações da BNCC que distribuíram os conceitos de física os conteúdos de física e química durante os seis na realidade os nove anos do ensino fundamental você tem uma introdução desses conceitos no primeiro ao quinto ano e um aprofundamento desses conceitos dos sextos aos nonos anos antigamente antes dessas mudanças o nono ano era específico para conceito de física e química já em 2019 2020 já tinha essa alteração já foram feitas as modificações e o uso de um novo currículo principalmente com os livros novos já trazendo esses conceitos de astronomia de física e de química distribuídos por todos os anos e uma das grandes modificações da nova básica nacional curricular comum curricular é a inserção da tecnologia e da inserção da metodologias ativas e do mundo digital para dentro do conteúdo e do trabalho na escola para isso quando nós fomos fazer o nosso trabalho nós inserimos a hibridização de ensino como ponto uma estratégia para você trazer esse ambiente virtual essa metodologia ativa e essa tecnologia para o mundo do aluno e dentro de sala de aula com isso e com essas modificações feitas na básica nacional curricular o professor que naquele momento de 2019 já tinha necessidade de se adaptar a essas mudanças e esses novos usos em 2020 ele foi obrigado a fazer isso de uma forma um pouco mais forte e imperativa tendo em vista a pandemia que forçou a todo professor a incorporar ambiente virtual trabalhos na área de digitalização de metodologias que utilizassem o mundo virtual programas e aplicativos no seu trabalho também então em 2009 quando o trabalho foi realizado em sala de aula era uma novidade em 2020 se tornou realidade o objetivo geral desse trabalho era analisar as potencialidades do isso integrado do ambiente virtual e do ambiente real no uso combinado das metodologias de sala de aula invertida ensino submetido rotação por estação e instrução pelos colegas no ensino dos conceitos de ótica e astronomia nós tivemos como fundamentação teórica e nessa fundamentação teórica nós dividimos a fundamentação didática e a de estratégia de ensino na didática nós temos o David Alzewell e Vigotes como pontos principais como mentores principais e na estratégia de ensino quando falamos de ensino híbrido nós trazemos Stakers e Horn nas metodologias no uso das metodologias ativas o Moran na sala de aula invertida Bergman Sanz com seus trabalhos na ensino sob medida com o Gregor Novak na rotação por estação novamente Starks e Horn e Starks e na instrução pelos colegas o Eric Mazur na intervenção didática nós trabalhamos com o oitavo ano do ensino fundamental 2 já prevendo essa aplicação em outras em outras turmas não só como era em 2009 no nono ano tendo em vista que a BNCC trazia tudo isso já misturado para o próximo ano são 43 alunos que eram cadastrados na turma sendo que 36 frequentaram o ano letivo a média de idade dos alunos é 16 anos período de trabalho foi de 18 de novembro a 4 de dezembro foram 11 etapas com 16 aulas de 50 minutos 6 no ambiente virtual e 10 no ambiente escolar físico dividimos algumas aplicações tarefas de leituras que foram um total de 7 tarefas de leitura com o objetivo de introduzir esses temas que seriam tratados na aula presencial construídas em diversas formas textuais e todas disponibilizadas na sala virtual criada para os alunos os questionários conceituais que foram um total de 12 questionários conceituais 6 no ambiente virtual todos construídos e respondidos por meio do Google Formulários analisados com um ponto total de acertos acertos por questão e número de alunos que indicaram cada alternativa da pergunta do questionário e 6 no ambiente físico na sala de aula quando na instrução pelos colegas e também tivemos atividades práticas roteirizadas foram um total de 7 atividades desse tipo com 7 roteiros diferentes aqui eu tenho um quadro na qual eu trago na verdade são 3 quadros o que nós fizemos em cada uma das etapas nas primeiras 4 etapas nós tivemos na primeira o cadastro dos alunos na sala virtual que foi feita na sala de aula própria do aluno ou diretamente em casa ou não com o celular ou tablet ou o próprio computador que ele tivesse na sala virtual do Google sala de aula a segunda atividade foi uma atividade virtual preparatória no modelo de sala de aula invertida onde nós tivemos uma tarefa de leitura e o primeiro questionário a segunda a terceira tarefa a terceira etapa também foi uma atividade virtual preparatória com um modelo também de sala de aula invertida o primeiro a primeira atividade virtual teve como tema natureza da luz o segundo fenômeno de eclipse e a nossa quarta etapa foi a primeira atividade prática presencial feita no modelo do ensino sob medida trabalhando modelagens com bola de isopor e simulação computacional trabalhando nele com o primeiro roteiro da nossa sequência didática na quinta etapa nós trabalhamos dispersão da luz e espectro luminoso que era uma atividade virtual preparatória no modelo de sala de aula invertida na tarefa de leitura 3 que era um texto e o questionário 4 a sexta etapa com o tema cores atividade prática presencial na sala numa sala física no modelo de rotação por estação onde foram feitas quatro estações uma de vídeo uma de experimentação no caso do experimento de sombras coloridas uma de simulação computacional e uma estação de experimentação com tintas sendo que foram feitos um roteiro para cada estação a sétima etapa foi uma aplicação de conhecimento uma atividade presencial que foi feita onde foi feita na sala física deles a primeira instrução por pares instrução pelos colegas da sequência didática onde foram aplicados três questionários que foram respondidos por meio de QR codes a oitava etapa dispersão e espalhamento da luz uma atividade virtual preparatória no modelo de sala de aula invertida com duas tarefas de leitura e um questionário conceitual a nona etapa o tema refração também virtual preparatória no modelo de sala de aula invertida com uma tarefa de leitura e um questionário conceitual décima etapa refração o tema de refração e leite de Snel atividade prática presencial no modelo de ensino sob medida com simulação computacional foram feitos dois roteiros duas práticas diferentes roteirizadas e logo depois a atividade presencial de aplicação de conhecimento que foi a segunda instrução pelo colega apresentada realizada na intervenção também com três questionários a primeira fase nós tivemos o cadastro dos alunos que foi feito na Google sala de aula usando o e-mail da SEDU o e-mail institucional da Secretaria de Educação que em 2018 quando eu comecei a trabalhar com o ensino híbrido com as minhas turmas era feito com o e-mail particular privado deles em 2019 a SEDU introduziu no trabalho dentro de sala de aula o e-mail institucional dos alunos como eu já trabalhava com os e-mails eu mesma fiz a distribuição desses e-mails para minhas turmas e fizemos uma sala virtual utilizando somente o e-mail institucional desses alunos de 2018 para 2019 nós conseguimos a caixa de Chromebooks para ser usado pela escola que tem um total de 40 Chromebooks o que dava para trabalhar com os alunos individualmente e o único problema que nós tivemos em relação a esse cadastro era o caso dos alunos que entraram na escola depois que a SEDU tinha mandado para nós os e-mails institucionais que tinham sido formados então esses alunos trabalhavam de forma individual eu mandando todas as tarefas para o e-mail particular deles o e-mail privado e assim que esse e-mail institucional chegava eu inseri ele na sala de aula e ele teria todo esse material à sua disposição para trabalhar as atividades virtuais que foram trabalhadas na sequência didática e nessa intervenção elas eram colocadas com uma antecedência mínima de 24 horas e ficavam à disposição do aluno durante toda a intervenção e o compro dos dados dos questionários aplicados na sala de aula virtual eles tinham um prazo determinado então o aluno poderia até fazer fora desse prazo mas só eram computados os dados dos questionários respondidos dentro daquele prazo que era um prazo de 24 horas assim que fosse inserido na sala virtual aqui eu tenho a visão de uma sala de trabalho que era a sala de trabalho que nós tínhamos que era a prazo principal onde você pode ver o nome do nosso projeto e as tarefas virtuais que foram apresentadas para esses alunos aqui eu tenho as tarefas de leitura que foram vários tipos de textos tanto textos elaborados por mim quanto reportagens trazidas para eles e outros textos e ele poderia ter esses textos poderiam ter tarefas de cunho histórico cunhos atuais traziam um contexto histórico um contexto atual ou o poste didático científico a ser trabalhado dependendo do tema que ele trazia apresentando para você para o aluno e não só de texto foi trabalhado foi trabalhado vídeo e uma apresentação dinâmica que nessa apresentação foram colocadas gifs animados gráficos desenhos e que eles poderiam ver de uma forma mais dinâmica essas apresentações eu não vou colocar essa apresentação agora até por causa da questão de tempo mas ela está disponibilizada quem quiser dar uma olhada eu posso passar para vocês aqui é um modelo de texto que foi preparado por mim para ser apresentado na tarefa de leitura na primeira tarefa de leitura para a sala de aula aqui é o modelo a página de como ficou o aluno como ele vê essa tarefa como ela é colocada aqui o texto e o questionário que o acompanha os questionários eles tinham dois tipos os questionários das tarefas de leituras que eram feitas no Google formulários eram respondidos individualmente e tinham que ser colocados na sala virtual com uma antecedência mínima de 24 horas aqui eu mudei a página como é que ele se apresenta para o aluno para ele ser respondido na sala de aula virtual e nós tínhamos também os questionários das instruções por pares que foram elaborados e aplicados pelo aplicativo PICLESS nós na hora de a realização da instrução por pares na instrução pelos colegas nós também apresentávamos uma versão em impressa desse questionário para que ele pudesse olhar a questão também e projetava isso no quadro branco então essa figura que nós temos aqui do lado é o que o aluno via na projeção no quadro branco então ele tinha a possibilidade de ler no papel e olhar no quadro branco a pergunta que ele estava respondendo que ele iria responder após essa leitura ele utilizaria os QR codes que já que o PICLESS ele utiliza QR codes para a leitura das respostas ele era feito a leitura e o computador do dados do próprio aplicativo quando esses dados apresentavam um valor acima de 30% e ficava entre 30 e 50% eu aplicava uma segunda vez o questionário se ele ficasse acima de 50% eu não aplicava o questionário novamente e passava para um novo questionário e se ele ficasse abaixo de 30% eu teria que fazer uma nova exposição nessa apresentação e teria que fazer aí sim uma nova aplicação do questionário com todo o sistema esse é o modelo do questionário de uma pergunta a ser projetada para o aluno para ele responder via o QR code com relação aos roteiros que nós trabalhamos nós tivemos dois tipos de roteiro esse aí foi utilizado foi o primeiro roteiro foi utilizado na etapa dois que o tema era eclipse e era um roteiro comum de ser utilizado na qual ele trabalhava com a simulação computacional respondia essas informações após a simulação faria também isso aqui a versão página de frente versus a segunda atividade onde ele tem toda a diretriz que ele tem que seguir para realizar atividades que era uma modelagem de bolas de isopor respondia esses questionamentos que nós colocamos e por último ele aplicava o seu conhecimento corrigindo selecionando dentro dessas frases apresentadas quais estariam erradas e quais estariam certas e reescreveriam as erradas da forma que ele achava que seria correta então aqui nós temos um roteiro com as três atividades que foram realizadas nessa prática roteirizada o outro modelo de roteiro que nós utilizamos foi para a rotação a partir da rotação por estação aplicada no caso nós começamos a utilizar o modelo de roteiro PIE que é predizer interagir e explicar então nessa primeira face do nosso roteiro você tinha um momento predizer na qual ele teria que ler as informações as indicações de trabalho responder as perguntas com base no conhecimento que ele tinha das tarefas de leitura e do que foi realizado até aquele momento em conjunto na rotação por estação eles trabalharam em grupos de alunos cada um respondendo o seu roteiro mas em grupos de alunos então a partir desse momento depois que eles realizavam essa parte é que eles iam trabalhar interagindo com a estação se fosse o modelo de vídeo não era um modelo PIE mas na estação 2, 3 e 4 que era a estação de luz e sombras sombras coloridas experimentação com tintas e simulação ele trabalhava com esse roteiro aí ele ia interagir com a atividade dele com a prática que ele ia realizar e ia responder novamente as questões baseadas no que ele experimentou e no que ele tinha as hipóteses que ele tinha elaborado no momento predizido aqui na rotação por estação como foi feita essa atividade o tema principal era cores nós usamos a nossa biblioteca nós tivemos as quatro estações como explicado naquele primeiro quadro cada estação tinha 15 minutos de trabalho com quatro grupos de seis alunos e cada grupo escolheu por onde ele ia começar a trabalhar nessa foto inicial aqui eu tenho como mostrar a rotação a estação de tintas a estação de simulação e a estação de vídeo aqui essa foto embaixo menor maior é a estação de tintas os alunos aqui estão trabalhando no momento predizer tanto que eles não estão usando as tintas e aqui nós temos a estação de sombras coloridas que foi feita ao fundo por isso que ela não aparece aqui ela foi feita ao fundo onde eu podia regular a luminosidade da região então ele tinha mais condições de verificar e usar esse aparato construído por mim trazendo as cores no modelo RGB né red green blue né e trabalhava com interagião com o aparato após o momento predizer 24 alunos trabalharam nessa atividade prática roteirizada sendo que 22 tinham feito atividades virtuais preparatórias dois alunos participaram da prática mas não tinham realizado as atividades virtuais preparatórias nós tivemos algumas dificuldades nessa questão da rotação por estação a construção das respostas dissertativas por parte dos alunos em especial numa pergunta 2 na estação 1 que era a estação de vídeo na estação 2 não não teve era um problema de manuseio na prática mas a identificação das cores das sombras projetadas eles tiveram grandes problemas eles não tinham muito conhecimento de como identificar como denominar essas cores então fizeram muita confusão em denominar como chamar as cores que estavam vendo na estação 3 10 alunos não confirmaram a hipótese do cenário que nós estávamos trabalhando e esse conceito ali trabalhado na estação 3 ele precisava ser posteriormente retomado no trabalho que nós iríamos fazer na sala de aula presencial e nós tivemos um intervalo no meio da rotação por estação por uma questão de dinâmica da escola porque nós estamos vamos dizer assim nós estamos à mercê da movimentação da escola e nesse momento que estava programado para ser sequencial de duas aulas tivemos um intervalo inesperado e isso deu um pouco de problema na readequação e retomada das atividades mas faz parte da vida de professor aqui nós temos a apresentação da sétima etapa que é a instrução a primeira instrução pelos colegas realizada que foi feita na sala de aula dos meninos foram aplicados três questionários diferentes a leitura foi feita pelos QR codes que você pode ver aqui nas duas fotos primeiro na mesa dos alunos e depois na mão deles quando eles estavam apresentando suas respostas e como tinham cópias individuais que você pode ver nessa foto aqui eles podiam ler aqui e também conferir com a projeção porque tem aluno que às vezes gosta de olhar tem esse interesse e nós colocamos essa projeção e aqui era o momento de leitura das respostas quando eu passava com o meu celular e computava todas as respostas por meio do aplicativo quando você tinha como eu falei a situação em tempo real e você tinha o ganho de avaliação como é que a gente faz como a gente fala online em tempo real entre 30 e 50% eu podia aplicar a instrução fazendo com que eles conversassem entre si que é o caso dessa foto aí e discutissem aquele questionário que eles responderam com todos os conceitos que foram abordados até a etapa 6 abaixo de 30% nós não tivemos nenhuma situação na primeira leitura dos questionários mas houve um questionário nessa primeira instrução muito provavelmente tendo em vista que foi aplicada no momento anterior a intervalo e troca de professor que na segunda leitura ao invés de haver um aumento no desempenho da turma houve um decréscimo e ficou abaixo de 30% aqui eu tenho um quadro com as leituras que foram feitas na primeira instrução pelos colegas o primeiro questionário questionário 5 nós não tivemos necessidade de fazer uma segunda leitura tendo em vista que eles fizeram um ganho fizeram um aproveitamento de 59% acima do limite máximo de 50% que eu tinha colocado diferente do que diz na prática de Mazur que seria 70% tendo em vista que a minha turma e eu conhecendo a turma e conhecendo o aproveitamento dos alunos da escola já que eu já estava lá há dois anos 70% seria muito difícil dele chegar ali eu não teria condições de ver a realização de um questionário por exemplo que não tivesse uma segunda uma instrução pelos colegas então eu baixei esse nível máximo para 50 que me deu a oportunidade de ter um questionário que não foi onde não foi realizada a instrução no segundo questionário aplicado que é o questionário 6 eles apresentaram 42% de aproveitamento e na instrução eles subiram para 53% e como eu falei tendo em vista que o último questionário foi em momento de intervalo e troca de alunos momento que o aluno vai para o banheiro pede para beber água tudo tudo nós tivemos uma queda nesse aproveitamento como era final de aula eu não tentei continuar aplicando até porque tinha que seguir as aulas normalmente já estava na hora do outro colega entrar então aceitei e segui em frente fizemos então depois disso as duas práticas roteirizadas da etapa 10 que foi o roteiro 6 e o roteiro 7 com também no modelo predizer interagir e explicar na sala de aula dos alunos usando os Chromebooks cada um de forma individual como a gente pode viver aí na foto o roteiro 6 nessa prática nós tivemos 28 alunos participando no roteiro 7 nós tivemos 18 alunos e tivemos mais uma instrução pelos colegas eu acabei acho que colocando a mesma foto que eu trago aqui os resultados questionário 10 11 12 essa instrução fechou o nosso trabalho nós tivemos na primeira leitura no questionário 10 31% na segunda leitura 37% após a instrução pelos colegas no questionário 11 47% de aproveitamento quase no limite máximo mesmo assim nós aplicamos a instrução daí nós subimos para 73% o que deixou os alunos muito muito animados no terceiro questionário 32% de aproveitamento que subiu para 58% eu devo dar aqui um intervalinho rapidinho e explicar uma coisa esta turma de oitavo ano era de 2019 e o currículo dado para este ano naquele momento não tinha nada a ver com física e química era corpo humano e então eles não tiveram conhecimentos anteriores relacionados a conceitos de física estavam fazendo somente com base no material de trabalho que eu apresentava nas salas na sala virtual e nas explicações dadas antes de cada etapa presencial então eram alunos que não tinham base de ótica e o conhecimento de ótica geométrica e o conhecimento de astronomia era comum trazido por todos nós que de sexto ano dois anos antes que pouca fica na cabeça dele então esse desempenho todo foi de uma turma que não tinha conhecimento nenhum de física em especial de ótica geométrica bom fazendo já o nosso apanhado final o nesse nosso trabalho nós conseguimos trazer com a inserção do modelo híbrido um com aprendizado um ganho de aprendizado faz como mais fácil trazer esses conceitos de ótica e astronomia para os alunos no ensino fundamental pois eles tiveram uma interação muito boa tanto com a aula virtual quanto a aula presencial sendo visto que é uma linguagem que eles estão acostumados esse uso das nossas metodologias indicaram que há ocorrência de indícios de aprendizidade significativa ao longo de toda essa proposta as práticas experimentais levaram a aceitação desse modelo híbrido um pouco mais facilmente tanto que esses alunos do oitavo ano hoje são do primeiro ano são meus alunos em biologia no primeiro ano e durante a pandemia durante o movimento crítico de 2019 e 2020 eles foram os que mais apresentaram interação no trabalho de virtual que nós tivemos no momento principalmente somente virtual eram os que mais participavam eram os que mais estavam ali presentes nas lives realizando suas APNPs já que eles estavam acostumados a isso desde 2019 o Instituto Híbrido se mostrou com um potencial incrível para a combinação de utilização dessas metodologias ele tem um potencial de trabalho muito bom e nos mostrou ainda mais com a pandemia que nem dá para ser tudo virtual e nem dá para ser tudo presencial a gente realmente tem que mesclar isso tudo e a gente aprendeu isso nós aprendemos isso com essa pandemia a dificuldade de tecnologia por aluno foi sim e é um obstáculo até porque o aluno gosta muito a minha escola é aqui em Mupuri é uma escola numa área de preferia mas a maioria dos alunos 99% dos alunos tem celular muitas das vezes até melhor do que o meu mas usam o celular para tudo menos para estudar então a gente teve que trazer essa mentalidade que o celular é para utilizar para a sala virtual teve que trazer tudo isso e também trazer uma forma dos alunos que não tinham contato com esse mundo virtual passarem a trabalhar isso faz parte do nosso trabalho isso faz parte do obstáculo que eu tive que vencer quando inseri a sequência didática e a intervenção outro ponto muito importante é quando a gente faz um trabalho desse tipo está em sincronia com a escola isso minhas colegas já falaram antes se não for de apoio de setor pedagógico setor de coordenação setor a direção os colegas todo mundo junto o trabalho não anda não anda porque sempre tem um probleminha para você resolver sempre tem uma aulinha que você tem que pedir a mais um tempinho para falar com os alunos então há uma necessidade de você adequar esse tipo de projeto com a dinâmica da escola com os professores e formar um espírito de equipe também com a equipe pedagógica total e um grande problema nas práticas principalmente as práticas roteirizadas era segurar o aluno porque o aluno já quer pegar aquilo ali ele não gosta muito de ler mas naquele momento que ele vê uma prática um experimento ele quer fazer logo antes de prestar atenção no que ele está lendo então muitas das vezes tinha que segurar o aluno para que ele não fizesse o momento predizer em especial falando dos roteiros predizer interagir e explicar fazer o momento predizer utilizando o simulador então isso a gente não, não pode tem que ser com a sua cabeça mas eu tenho que escrever do meu jeito é, tem que escrever do seu jeito com o que você sabe eles têm muito medo de expor o que eles sabem talvez por medo de repreensão de ser taxado de alguma forma meio desagradável então eles têm muito medo de escrever quando eles conseguiam ter um pouco mais de segurança em escrever mesmo que fosse da forma que fosse eles faziam com muita assim com muita animação e isso se viu durante toda a apresentação dessa intervenção aqui eu troco algumas das referências que nós trabalhamos são trabalhando tanto na referências tanto na área de aprendizagem em teoria de aprendizagem quanto na área de metodologias ativas e ensino híbrido gostaria de agradecer a todos e espero ter esclarecido algumas situações apresentadas algumas situações para todos ok Carla muito obrigado bom nós já avançamos bastante no tempo então eu não vou abrir para perguntas tá então nós vamos encaminhar para o final novamente agradeço a sua disponibilidade Carla por ter nos cedido esse tempo de manhã para conversar para ter esse papo com a gente tá então vamos encaminhar aqui para o final do nosso evento novamente eu vou agradecer aqui a todas os que se dispuseram a estar aqui com a gente hoje de manhã a professora Sibeli a professora Alice a professora Sanan e agora por último a professora Carla eu também vou deixar aqui como encerramento do nosso nosso evento do nosso mestrado profissional em ensino de física do campus Cariacica um agradecimento a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação nas pessoas do professor André Romero e do professor Pedro Leite Barbieri que nos possibilitou e deu todo o suporte para que esse evento que é o segundo simpósio das pós-graduações do IFES para que esse evento pudesse ocorrer então aqui fica o meu agradecimento a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e com isso depois dessas quatro maravilhosas palestras a gente vai encerrar aqui nós vamos encerrar então agora o nosso evento agradecendo aí a todos que puderam participar estar conosco aí nessa manhã tá então nós podemos aqui encerrar o nosso evento um bom dia a todos e um bom almoço um bom dia a todos e um bom dia a todos e um bom dia a todos